Num colégio qualquer de ensino médio no Japão, uma garota chama a atenção de todo mundo por onde passa. O nome dela é Alyssa Kujo, e seu apelido é Alia. Filha de pai russo, Alia tem as melhores notas da escola e é excelente nos esportes. Além disso, é a tesoureira do conselho estudantil. Todas essas qualidades fazem de Alia, uma das garotas mais cobiçadas pelos colegas, e um dos que não resiste a esse charmeando do segundo ano. Metida bonitão como sempre, ele se apresenta e chama sua pretendente para almoçar, mas ela recusa sem pensar duas vezes. Para cair atirando, ele quer saber se rola pelo menos pegar o telefone dela. Então ela diz que não, porque não tem um bingo de interesse no rapaz. Após humilhar o jovem, para fechar o caixão, ela comenta que o cordão dele está contra as regras do colégio, fazendo jus à sua cadeira no conselho estudantil. Após esse massacre, as pessoas em volta se perguntavam como essa garota pôde recusar dessa forma o cara mais desejado por todas as garotas da escola. Ao chegar na sala, Alia lida com os mesmos olhares de interesse dos rapazes que cruzam seu caminho. Sentando no fundo da sala, a garota dá bom dia para o seu amigo Kuzi, mas ele não acorda. Então ela apela para um chute na cadeira dele, antes de perguntar se ele ficou até tarde vendo anime de novo. Ele confessa que ficou até de madrugada debatendo com o amigo Otaku sobre o episódio que eles viram. Então, bancada certinha, Alia dá uma lição no garoto, dizendo que ele é idiota por sacrificar o sono para ver desenho, sendo que no dia seguinte fica todo sonolento na escola. Se ser idiota é professar seu amor por uma obra de arte sem se deixar levar pelas amarras do tempo, então Kuzi aceita esse xingamento de bom grado. Seja como for, o garoto não consegue evitar de bocejar de cansaço. Em uma dessas vezes, Alia diz alguma coisa em rosto para ele. Kuzi pergunta o que ela disse, então ele explica que chamou ele de patético. Sendo muita bola, Kuzi nota que agora seria aula de química, mas como não trouxe o material, ele pede para acompanhar com sua amiga. Contudo, esse repentino interesse ia desaparecendo, ao passo que o professor anotava no quadro palavras como estrogênio, tungstênio e oxigênio. Para não permitir que seu amigo caísse no sono de novo, Alia ia dar uma canetada na costela dele, fazendo o indivíduo levantar o braço no impulso. O problema é que o professor tinha perguntado qual é o elemento químico que leva o mesmo nome do roteirista do rei de anime, deixando Kuzi numa enrascada. Para ajudar o colega, Alia disfarça e aponta para um dos elementos da tabela periódica, então Kuzi responde estroncio. Desapontado, o professor diz que a resposta está errada, então pergunta para Alia em seguida. Sine que a garota responde Hélio, que é a alternativa correta, deixando Kuzi surpresa ao ver que foi tapeado de forma tão terrível. Após o vexame, o moleque cobra sacanagem, mas a responsável finge que apontou para o elemento certo. Então, conforme Kuzi surtava mais, ela diz outra coisa em russo. Mais uma vez, ele pergunta o que foi dito, e ela fala que chamou ele de idiota. No entanto, uma coisa que Alia não sabe é que o Kuzi sabe falar russo, e na verdade ela estava chamando ele de fofo. Quando era criança, ele costumava brincar com uma garota russa que morava perto da casa do seu avô, então ele acabou aprendendo bastante desse idioma naquela época. Curiosamente, é a mesma língua que sua amiga russa maravilhosa está usando para flertar com ele escondido. Só que para não matar a garota de vergonha, e também por não ter coragem, Kuzi resolve deixar isso em segredo. Algum tempo depois, o garoto resolve pegar o celular, então a fiscal de assuntos inúteis repreende o colega de turma, dizendo que o aparelho é proibido nas dependências do colégio, a menos que seja uma situação urgente. Kuzi responde que é uma urgência, porque liberaram no game uma personagem lendária de graça, mas só leva quem pegar em até 10 minutos. Alia resolve confiscar o celular e vê que ele conseguiu a Tsukuyomi, a deusa da lua da mitologia japonesa. A participante do conselho pergunta por que a Tsukuyomi tem cabelo prateado ao invés de preto, mas Kuzi não liga para a cor do cabelo desde que a deusa continue linda. Ao escutar isso, Alia sente aquele ciúme disfarçado e devolve o aparelho do garoto. Então, ela diz em russo que também tem cabelo prateado. Sem graça, Kuzi pergunta o que ela disse, então Alia conta que chamou ele de viciado. Kuzi responde que precisa ser viciado pra poder competir, já que faz parte da ralé e tem que conquistar seu equipamento na base do sangue e suor, ao invés dos playboys pay to win que pedem pro papai comprar as armaduras platinadas. De saco cheio, Alia reclama por pensar que o garoto era mais sério do que isso, então ele reflete por dentro que nada do que ele disse é uma brincadeira. Mais tarde, na hora do almoço, Takeshi, um dos amigos do Kuzi, surta mais uma vez por não ser popular entre as mulheres. Sem dar muita atenção pro xilique, os garotos da mesa veem o pessoal do conselho estudantil, incluindo a Alia e sua irmã, Maria, que é a secretária do conselho, fora Suou Yuki, que é a porta-voz. Os rapazes da mesa do Kuzi comentam o quão lindas essas garotas são, apesar de que a Alia já tem namorado, segundo ela mesma disse. Kuzi implica que mesmo se ela não tivesse, Takeshi não teria chance. Então Takeshi admite que tá com inveja porque o cara é próximo daquela deusa a ponto de poder chamar ela pelo apelido. Indiferente, Kuzi admite que é verdade, mas ressalta que a garota vive pegando no pé dele. Mas Takeshi acha que isso é melhor do que ser ignorado, ainda mais porque a Alia quase não fala com mais ninguém. E é por esse motivo que ele prefere a Suou, porque ela é bem mais aberta e comunicável do que a Alia. O problema é que a Suou recusa muitos alunos. Enquanto escutava isso, Kuzi dá uma olhada pra garota, que olha de volta com o rosto vermelho. Logo ela se aproxima e pede pra sentar na mesa junto com a Alia. Quando as duas se sentam, Suou é bem mais comunicativa, como sempre. Enquanto a colega mantinha a cara fechada habitual. Durante o almoço, Kuzi e a porta-voz do conselho pareciam estar se dando muito bem. Então a Alia sente aquela pontada e pergunta se os dois são amigos. Suou conta que eles se conhecem desde crianças, e estudaram juntos desde o maternal até agora. Em seguida, os dois outros garotos acabam de comer e vão devolver a bandeja. Então Suou se aproxima mais do Kuzi, e pergunta se ele considerou a oferta dela de entrar pro conselho estudantil. Porém, como já disse tantas vezes, o rapaz não tem nenhum interesse nisso. Então a garota insiste que ele daria muito certo com ela e com a Alia. Ainda mais porque ele tem experiência como vice-presidente. Alia fica surpresa com essa informação. Então Suou explica que o Kuzi era vice dela quando os dois estavam no fundamental. Kuzi faz questão de lembrar que só concorreu porque a garota encheu muito o saco, já que ela precisava de um vice. Dito isso, Suou argumenta com a colega que esse rapaz sabe fazer as coisas, e ela responde em rosto que sabe bem disso enquanto mata sua lata de Oshiruku. Na saída do colégio, Suou se despede dos dois. Então Alia aproveita pra expressar sua surpresa em ver o Kuzi conversando assim com aquela garota, porque pensou que ele não tivesse nenhuma amiga. Então, o garota aponta o dedo pra Alia, dando a entender que ela é amiga dele. Questionando se eles de fato são, Alia chega à conclusão que sim após pensar um pouco. Então vai embora sem mais nem menos, dizendo que tem assuntos pra resolver na sala do conselho, deixando um colega ali. Na sequência, vemos uma lembrança da infância de Kuzi, onde ele brincava com a garota russa que morava perto do seu avô. Conversando em russa, eles admiravam juntos o pôr do sol, e a garota corrigia as palavras que ele errava ou complementava a frase quando ele não sabia o que dizer. Quando o sol se vai, a garota se despede do pequeno Kuzi e dá um beijo carinhoso no rosto dele. O garota acorda nesse momento, lembrando que estudou russa igual um maluco só pra poder falar com essa garota. Mas hoje em dia nem lembro o nome dela. No dia seguinte, como era comum nesse colégio, Kuzi e Alia eram os responsáveis da vez pra organizar a sala antes da primeira aula. Como acordou muito cedo por conta do sonho, o rapaz foi pra escola bem antes pra dar um jeito nas coisas, tanto que não tinha mais o que fazer quando sua companhia de tarefa chegou. Alia acha que vai chover porque nunca tinha visto esse cara se importar tanto com a organização. Até que Kuzi nota uma mancha no meião da amiga. Ela conta que um caminhão passou na água e espirrou nela, e que a culpa também foi dela por andar tão perto da rua. Mas seja como for, ela trouxe outro par de meias, então tá tudo bem. Moldando de assunto, Alia também pergunta se Kuzi não tem mesmo interesse em entrar no conselho estudantil, sendo que já foi vice uma vez. Sem saco pra isso, o garoto repete que não quer. Então Alia deixa o assunto pra lá e tira a meia suja, fazendo Kuzi virar a cara de constrangimento. Pelo sorriso que a garota dá, parece que foi a intenção. O próximo passo do plano era cruzar as pernas e pedir pro garoto pegar a meia reserva dela no armário, já que ela acabou tirando antes e agora não pode pisar no chão. Sem muita paciência, ele aceita e pega a meia, e a garota pede pra ele colocar nela. Dessa vez, ele não conseguiu deixar de questionar o que tá acontecendo. Então ela explica que é uma recompensa por ele ter buscado a meia, e depois, ela fala em russo que também é uma recompensa pra ela. Após mais uma confissão repetida da garota em outro idioma, Kuzi começa a pensar sobre qual é a intenção dela com esse tipo de coisa. Talvez ela esteja cansada de bancar a perfeita pra escola toda, e usa ele como válvula de escape. Enfim, como a garota fingiu que chamou ele de covarde em russo, ele segura o pé dela e começa a colocar a meia. Mesmo depois de toda a marra, Alia rega e diz que não tá preparada pra isso, mas o Kuzi vai até o final por ter sido chamado de covarde. O problema é que no meio disso, ele acaba esbarrando a mão onde não deveria. Então Alia dá um chute na cara do guerreiro, que é derrotado e deixado pra morrer sozinho nos fundos da sala de aula. Horas depois, o garoto retorna das cinzas pra se desculpar, então Alia chama ele de tarado das pernas em russo. No entanto, ela também pede perdão por ter chutado o garoto e tenta colocar a mão nele pra ver se tá tudo bem. O rapaz perde a linha e acaba soltando que ele deveria agradecer pela bela visão que foi concedida a ele durante esse chute. Na mesma hora, Alia solta o murro na lata do jovem, e amaldiçoa até a quinta geração da família do homem em russo, e sai correndo em seguida. Pra tentar resolver essa treta, Kuzi corre atrás da garota por toda a escola, mas a habilidade dela em educação física faz com que ela consiga manter certa distância. Ainda por cima, já no pátio, ela salta por cima da proteção lateral do corredor e deixa o cara comendo poeira. Dez minutos depois, os dois estão ofegantes após a maratona percorrida. Ao recuperar o fôlego, Kuzi volta a se desculpar, e Alia reconhece que teve parte da culpa. Pra compensar o vacilo, o garoto dá uma lata de oxiruco pra garota, uma bebida que ela adora. Mesmo fazendo o drama de início, no final ela aceita, e depois de dar um gole, ela oferece um pouco pra ele em russo. Kuzi fica maluco com a possibilidade de um beijo indireto rolar, mas como não quer revelar que entende o idioma, ele paga de bobo mais uma vez. Alia tira a onda dizendo em russo que o cara não entende nada do que ela fala, então Kuzi perde as estribeiras de vez. Um dia depois, Kuzi aparece pra ajudar em alguma coisa que Suou chamou, então ele chega perguntando do que se trata. Suou xinga a falta de educação do garoto, porque o certo seria perguntar se ela tá esperando há muito tempo. Então ele encena com a ironia o que a garota pediu, fazendo Suou entrar na onda. Olhando aquilo com o cara ruim, Alia comenta que os dois realmente se dão muito bem, deixando Kuzi sem graça. Perdendo aos poucos a alegria no olhar, Kuzi fica sabendo que veio ajudar a organizar o depósito. Passado algum tempo, Suou pede pro rapaz pegar uns jogos de tabuleiro em uma prateleira mais alta, porque aparentemente ela não sabe subir uma escada. Feito isso, ela explica que usa esses jogos pra expor em festivais escolares, além de ter jogado durante o encontro do novo conselho estudantil que teve outro dia. Pra puxar assunto, Kuzi quer saber quem ganhou, e Suou responde que ele tá olhando pra vencedora. Ao lado deles, Alia pede menos falação e mais trabalho. Quando Suou vai fazer alguma coisa em outro canto, Alia repete várias vezes em rosto o que quer atenção, deixando o garoto sem saber como reagir. Resolvida a arrumação do depósito, os alunos são surpreendidos pela aproximação do Kenzaki, presidente do conselho estudantil. Kenzaki comenta que já ouviu bastante sobre como Kuzi é talentoso, e o garoto agradece pela moral. Ao mesmo tempo, Kuzi analisa que esse cara realmente tem um certo estilo, e deve ser por isso que ele é o presidente superstar da escola. Seja como for, ele não tem nada com isso, por isso se despede. Mas antes dele ir embora, Kenzaki se oferece pra pagar a janta dele como forma de agradecimento pela limpeza do depósito. Kuzi rejeita com educação, mas Suou insiste porque Kuzi não vai ter janta pronta quando chegar em casa. Kenzaki questiona como a garota sabe isso da vida dele, então ela conta que os dois são amigos desde a infância. Sendo assim, o presidente também convida as duas garotas. Mais tarde, depois de fazer o pedido, os quatro puxam uma conversa, e Suou ressalta o quanto Kuzi é incrível por lidar com o trabalho físico e apapelado como se não fosse em nada. Além de ser um ótimo mestre de cerimônias e negociador, Kenzaki sabe que ela não costuma falar tão bem assim dos outros, por isso esse rapaz realmente deve ter potencial. Pensando nisso, o presidente convida Kuzi para o conselho estudantil, mas pela milésima vez, o rapaz recusa, porque o que fez no fundamental já ficou de bom tamanho. Agora ele se cansou desse tipo de coisa. Kenzaki concorda que o conselho dá muito trabalho, mas que a recompensa por isso vale a pena. Sendo franco, ele salienta que a participação de Kuzi no conselho terá um efeito enorme na recomendação dele para o mercado de trabalho. Kuzi responde que não é dos mais ambiciosos, mas Suou insiste para eles se candidatarem juntos de novo. Kuzi argumenta que a garota vai ganhar para a presidência com ou sem ele, mas ela faz questão de ter o rapaz do lado dela nessa jornada. De novo, ele recusa o convite, dessa vez com menos paciência. Kenzaki diz que talvez Suou não seja a melhor candidata, levando em conta que Alia também vai concorrer. Quando a Rossa confirma que isso é verdade, Suou dá aquela apertada no olhar como que desafiando a garota. Logo a comida de todos chega. Após a refeição, todos se despedem. Então Kenzaki avisa que vai com a Suou por um lado e pede para o Kuzi acompanhar a Thalia para casa. A Rossa recusa a companhia, mas o garoto não quer deixar ela sozinha à noite na rua. No meio do caminho, ele pergunta se ela vai realmente concorrer à presidência do conselho estudantil. E ela confirma de novo que sim, sem muita paciência. Em seguida, ela diz que pode caminhar o resto sozinha e agradece a companhia. Ao chegar na porta de casa, Kuzi nota sapatos femininos na entrada. Então vê uma garota no sofá, além do livro, e pergunta o que ela está fazendo ali. Enquanto comentava sobre o livro que está lendo, ela informa que vai dormir ali hoje, mesmo que o dono da casa não tenha ficado sabendo. No romance que ela está lendo, ela reclama que o protagonista não se dá conta que é o irmão mais velho de uma personagem. E Kuzi acha irônico logo essa garota dizer isso, já que finge para todo mundo que é amiga de infância dele. Surpresa, Suou se vira e pergunta se isso não é verdade, já que ela e o irmão se conhecem desde sempre e são próximos, então faz sentido. Dito isso, ela confirma que o cara mais velho que estava com a personagem é irmão dela. Kuzi considera que talvez eles sejam meio irmãos ou algo nesse sentido. Então Suou agarra ele pelo colarinho e responde que a narrativa só é boa porque eles são irmãos de sangue. No dia seguinte, Suou acorda o irmão enchendo o saco dele, então ele ameaça denunciar ela por violência doméstica. Sem opções, a garota promete que vai se esconder debaixo da cama do rapaz para puxar o pé dele. De saco cheio, Kuzi manda a irmã descer e ela pergunta se é porque ele vai acabar ficando armado caso ela não saia. Mais tarde, eles veem juntos no cinema um filme chamado Garota Espacial Chi e Suou se emociona por ter visto cenas de relacionamento exclusivas que nunca apareceram na TV. Por isso, ela quer ver o filme de novo nesse momento. Mas Kuzi bota os pezinhos da irmã no chão e lembra que eles precisam fazer compras. Numa loja de roupas, Suou adoraria comprar um vestido pro perão, mas prefere decretar falência comprando itens de anime. Kuzi acha um absurdo aquele pano custar 15 mil ienes, e a garota ensina que a moda feminina cobra por cada centímetro de tecido. Mudando de assunto, o irmão comenta que talvez uma coisa prateada esteja espionando eles, enquanto Alie espia a interação entre os dois com a expressão de ódio na face. Suou diz que descobriu isso bem antes, desde que eles chegaram nesse andar, porque possui um sexto sentido para detectar olhares de pessoas que conhece. Kuzi pergunta se a irmã não tem vergonha de dizer algo tão ridículo com tanta firmeza, e ela admite que sim, mas sem sair do papel. Logo Kuzi se pergunta como pode resolver isso, até olhar pra trás e ver sua irmã indo diretamente na direção da Alie. Sem ter onde enfiar a cara, a Roussa finge que encontrou os dois por acaso no shopping, e os dois fingem que acreditam. A Roussa explica que veio comprar algumas roupas, então Suou convida ela pra almoçar todo mundo junto. Kuzi fica preocupado de levar ela pra aquele restaurante, e sua irmã diz que o rapaz estava ansioso pra que isso acontecesse, surpreendendo Alie. A Roussa pergunta o que tem de errado com esse restaurante, então Suou pergunta se ela curte comida apimentada, porque é a especialidade da casa. Kuzi é mais franco com a amiga e avisa que a comida de lá arde mais que o inferno no verão sem ventilador, mas Alie decide ir sem hesitar. Chegando lá, não por falta de aviso, o nome do restaurante é Caldeirão do Inferno, então os olhos da Alie ficam esbugalhados. Suou diz que é só uma pimentinha, fazendo a colega fechar a cara pra ela, e Kuzi tenta avisar uma última vez que toda esperança deve ser abandonada, casa a Roussa decida abrir os portões do inferno. Seja como for, Alie bate o pé e não desiste, já sentada ela não entende nada do que o cardápio tá oferecendo. Então Suou explica que o inferno de poça de sangue é um lámen com uma sopa bem vermelha, o menos ardido do menu. Já o inferno do vale espinhoso dá a impressão que sua língua tá sendo mergulhada numa bacia de ácido. Alie pergunta sobre o inferno infinito, então a colega conta que prefere dormir no estômago de um dragão. Kuzi vai no prato mais fraco porque não quer inventar moda num restaurante que não conhece, e as duas mulheres vão na mesma onda. Após fazer o pedido, Alie comenta que Suou tá vestida de um jeito bem masculino, então ela explica que tá aproveitando a folga pra sair um pouco da rotina. Pra alfinetar com a agulha direto na artéria, Suou conta que essa manhã tava na cama com o Kuzi, fazendo o rapaz cuspir a água da boca e atrair os olhares do restaurante. Sua irmã completa que tava afim de usar uma roupa diferente hoje. Por isso pediu uma blusa emprestada pra ele. À beira do falecimento, Alie pergunta pro amigo que história é essa. Então Kuzi justifica que essa garota chegou na casa dele sem avisar. Entrou no quarto dele e pulou em cima dele na cama. Pra esfriar um pouco o clima, o garçom traz um vulcão em forma de alimento pra mesa. E Alie ameaça pedir arrego, mas engole o medo. E consequentemente um pouco daquele macarrão. Sua alma é cremada instantaneamente, mas ela finge que tá tudo bem quando Kuzi pergunta. Dito isso, os irmãos aproveitam a comida e elogiam a qualidade. Até que Alie começa a lacrimejar e pedir pra alguém matar ela logo, em russo. Kuzi diz que a garota não precisa forçar a barra, mas ela mente que tá ótimo. De olho na conversa, Sua aproveita que a amiga gostou e oferece a lágrima do demônio pra dar aquela pimentada extra no prato. Kuzi analisa os olhos malévolos da irmã e percebe que ela tá fazendo isso de propósito. Então pede pra Alie não colocar essa pimenta, mas ela acha que uma gotinha só não vai fazer diferença. Assim que prova a comida com ardência extra, ela acorda num parque sem saber como foi parar ali. Kuzi avisa que Sua foi comprar alguma coisa e oferece um sorvete pra aliviar a russa. No meio disso, ele pergunta o motivo dela querer ser presidente. E ela responde que não precisa de um motivo pra almejar algo grande. Apenas quer porque quer, mesmo que não tenha companheiro de chapa. Kuzi explica que ela só pode concorrer com o vice. Então Alie decide arranjar alguém pra ser o vice só no papel. Em russa, ela desabafa que queria cozer ao lado dela nesse processo, deixando ele mexido. Essa frase faz ele recordar de um momento antigo, onde uma garota chorava e pedia perdão aos pais na parte de trás da cortina de um palco. Distraído, o garoto é convidado pra acompanhar a Alie numa loja de roupas, mas ele acha que é preciso uma intimidade maior pra aconselhar o que uma mulher deve vestir. Por dentro, ele reflete que Alie não entende muito bem como as amizades funcionam. E entendendo o lado dela, ele aceita acompanhar a garota, deixando claro que os dois são amigos. Na loja, Alie se pergunta por que o Kuzi começou a ser legal com ela de repente, e conclui que ele tá com pena por achar que ela não tem chance de ser eleita presidente. Convencida disso, ela diz com raiva que vai se trocar e promete mostrar quem manda ali com seu desfile de moda. Preocupado com a chance do cara ouvir ela mudando de roupa, ela manda ele sair dali. O que ele faz? Mas segura, ela coloca o vestido que separou e gosta do resultado. Antes de sair do trocador, fica com medo dele não reagir. Mas deixa isso de lado e mostra o modelito. As pessoas em volta elogiam a beleza da garota, e Kuzi comenta que o vestido ressalta a elegância e feminilidade da Alie, deixando ela ainda mais bonita do que já é. Sem acreditar no que acabou de ouvir, ela fecha a cortina e surta por ter sido elogiada bem mais do que esperava, enquanto Kuzi também não tá tão segura do que disse do lado de fora. Notando que o garoto tem talento pro elogio, a russa considera que ele tenha praticado isso com a suor, por isso veste uma roupa mais masculina pra competir com ela. Mais uma vez, Kuzi elogia ela com sua ótima oratória, deixando ela ainda mais sem graça. Viciada em ganhar elogio, ela veste a loja inteira pro amigo ver. Por último, ela tenta o Grand Finale, a roupa mais ousada que vestiu até agora. Mas quando abre a cortina, a Suu tava do lado do Kuzi, então ela fecha a cortina e diz algo em russo. Suu pergunta o que foi dito, e Kuzi explica que ela quer morrer, pelo que parece, então sua irmã debocha da russa. Voltando de metrô pra casa, os irmãos se despedem, deixando Alia sozinha com seus pensamentos constrangidos. Deixando isso de lado, ela se questiona porque os dois desceram na mesma estação. Quando chega em casa, a russa é recebida com carinho pela sua irmã mais velha, Masha. Alia revela que encontrou o Kuzi e a amiga de infância dele, então Masha comenta que sua irmã sempre fica irritada quando se trata desse garoto, por isso entende que ela finalmente achou alguém que realmente mexeu com seu coração. Alia não gosta desse comentário e minimiza o fato, argumentando que não vê o rapaz dessa forma. Há muitos anos atrás, em Vladivostok, na Rússia, a professora pede para os alunos se dividirem em grupos e escreverem sobre as lojas locais, e o melhor grupo vai ganhar um prêmio. Animada, a garota começa a formar as equipes, e os colegas da Alia avisam que vão escrever sobre a loja de roupa e a padaria, enquanto ela vai ficar por conta do açougue da floricultura. Competitiva, Alia deseja ficar em primeiro. Ao chegar na floricultura, ela diz para o dono que está fazendo um trabalho do colégio e que precisa estudar a loja dele. Mais tarde, ela passa no açougue e faz a mesma coisa. No dia seguinte, quando apresentou o que fez para os amigos, nenhum deles tinha feito absolutamente nada, então a garota cobra os garotos, porque um relatório desse tipo é longo, mas como tem uma semana de prazo, os colegas acreditam que vai dar tempo de sobra. Irritada, Alia responde que não vai dar, então os garotos pegam o caderno dela e veem que a garota está levando esse trabalho realmente a sério. A outra garota do grupo pergunta com preocupação se eles vão ter que ler isso tudo, deixando Alia furiosa de vez. O grupo inteiro começa a brigar por esse motivo, então a professora teve que apartar. Ficando até mais tarde no colégio, Alia não dá o braço a torcer e continua focada no seu trabalho, elaborando ainda mais suas anotações. Uma semana depois, quando chega o momento do resultado, o grupo B sai vitorioso, deixando Alia sem chão por ter perdido, apesar do esforço que fez. Voltando para casa naquele dia, ela reflete que teria vencido, se ao menos seus colegas de grupo tivessem levado tão a sério quanto ela. Ao mesmo tempo, ela acredita que não deveria esperar alguma coisa dos outros, afinal, ela sente que ninguém é tão motivada quanto ela. Enquanto olha para o céu com os olhos marejados, ela conclui que se esse for o caso, então ela vai fazer tudo sozinha. Anos depois, já no Japão, os colegas de classe novos perguntam se ela passou daquela prova super difícil de transferência, e ela responde com orgulho que sim. Os alunos perguntam como ela fala japonês tão bem, e ela conta que já morou nesse país há cinco anos atrás. Quando o sinal bate e a aula começa, Alia olha para o lado e vê um garoto que dormiu o tempo inteiro durante toda essa barulhira. Por isso, acorda ele para avisar que o sinal tocou. Preguiçoso como sempre, Kuzê pergunta se ela é aquela garota de fora que fez discurso na cerimônia de abertura, então ela se apresenta formalmente com entusiasmo. Kuzê também diz seu nome, mas não com tanta classe. Enquanto se espreguiça, ele fica feliz ao notar que o Ricardo ficou na mesma sala que ele, e fica mais ainda ao descobrir que o Takeshi também ficou por ali. Na aula de ciências, Kuzê esquece o caderno em casa e acompanha com um amigo. Na educação física, o garoto corre como se estivesse carregando chumbo debaixo da cueca. Na aula de matemática, a única conta que ele faz é a de carneirinhos enquanto sonha. Vendo tudo aquilo, Alia percebe que até as escolas mais prestigiadas tem sua parcela de alunos preguiçosos. Tempos depois, faltando 14 dias para o festival escolar, ficou decidido que o tema seria casa assombrada. Ricardo e Takeshi quebram a cabeça para saber como vão arranjar as roupas para os fantasmas, enquanto Alia costurava algumas no seu canto. Após o último sinal bater, algumas colegas avisam que é hora de ir embora, mas a russa quer ficar até tarde se dedicando à tarefa. Após elas irem embora, Alia pôde escutar as garotas comentando que isso é só um festival e que não deveria ser levado tão a sério. Então a russa vê o presente repetir o passado, dos tempos em que ela se indignava pelas ruas nubladas da Rússia. Perdida em suas lembranças, ela fura o dedo e vê o sangue sair. Seja como for, ela não pretende desistir, mesmo que isso deixe ela sozinha. De repente, Kuzê chega na sala à procura da garota e pede para ela voltar para casa, porque ele arranjou um documento mostrando que o clube de artesanato se propôs a ajudar a eles com as fantasias do festival, após ele ter pedido para o ex-presidente do conselho estudantil mexer uns pauzinhos. Por fim, o clube aceitou ajudar em troca do trabalho braçal dos garotos. Por essa razão, Alia não precisa mais trabalhar, porque já está tudo no esquema e não tem necessidade dela fazer tudo sozinha. Irritada, ela responde que só quer que o festival seja bom. Conforme ia falando, ela começava a chorar e se exaltar ainda mais, afirmando que as pessoas não dão tanta bola para essas coisas como ela. Por fim, ela questiona se está fazendo algo de errado. Então Kuzê responde que ela está se esforçando nas coisas erradas, porque atividades escolares não são feitas para serem realizadas sem ajuda, e sim para estimular o senso de coletividade entre os alunos para ser produzido algo em conjunto. Sem saber o que dizer, Alia separa suas coisas e se despede. Caminhando as pressas pelos corredores, ela se pergunta o que aquele garoto tem na cabeça. No dia seguinte, Takeshi apresenta seu projeto da pré-festa antes do evento. Uma festa que vai ser só deles e que terá sessão de esconde-esconde e teste de coragem nas dependências do colégio. Faltando seis dias para o evento, todos trabalham juntos para construir cada detalhe, e Alia fica empolgada ao receber sua fantasia de fantasma tão bem feita, tanto que até começa a se enturmar com os colegas de forma mais distraída. Logo chega o grande dia do Festival de Outono Seirei, e todos os participantes se colocam em seus lugares para darem o melhor de si, após tanto trabalho para montar tudo. Após o evento, a classe deles ganha o prêmio de melhor atração do festival, e à noite, os alunos se reúnem para o baile folclórico pós-festa. Alia vê Kuzé e pede para sentar ao lado dele, então ele presume que ela não sabe dançar, uma vez que decidiu sentar ali ao invés de participar, levando em conta que qualquer garota adoraria dançar com ela. De cara fechada, ela conta que praticou balé quando era criança, por isso essa dança fácil não seria nenhum problema para ela, mas que recusou a dançar com todos os caras porque não queria se dar ao trabalho. Kuzé comenta que deve ser difícil dar fora em tanta gente, mas ela ressalta que já se acostumou. Dito isso, o garoto entende o motivo de chamarem Alia de A Princesa de Gelo. A garota se incomoda com o apelido, mas só com a parte da princesa, porque isso faz parecer que ela é uma daquelas esnobs de berço de ouro. É claro, ela nasceu com aparência e talento acima da média, segundo ela mesma, porém não conseguiu sobreviver apenas com isso. Olhando os curativos em seus dedos, ela confessa que se irrita quando seu esforço é ignorado e só dá um valor para outras coisas. Diante disso, Kuzé se propõe a pedir que todos não chamem mais ela assim, e a garota agradece. No fim, ela reconhece que nunca teria vivenciado o festival escolar dessa forma se tivesse feito tudo sozinha, e aproveitando o embalo, pede desculpas por ter se irritado com Kuzé naquele dia. Kuzé não viu nada demais, até porque de fato Alia se esforçou bem mais que ele, por exemplo. Mas a garota insiste em recompensar de alguma forma, então ele pergunta se existe algum costume russo em que as pessoas chamam as outras por apelidos especiais. Até o momento, o rapaz só chamava a russa pelo sobrenome, Kujo, e como ela respondeu que sua família chama ela de Alia, ele pede para chamar ela assim também como recompensa. Alia pergunta o que o cara ganha com isso, e ele afirma que vai ser o único a poder chamar a garota mais gata do colégio pelo apelido. Por falar nisso, alguns garotos aparecem para convidarem a princesa de gelo para o baile, deixando ela sem graça diante de tanta gente insistindo. Vendo que a nova amiga está em apuros, Kuzé puxa a Alia e avisa para os demais que essa moça ali já está ocupada. Enquanto Kuzé puxava ela em direção à dança, a garota sentia seu coração prestes a explodir, e já que ela disse que tiraria de letra uma dança simples como essa, o garoto pede para a amiga mostrar se estava falando sério. Um dia depois, como de costume, a Alia observava com cara de desprezo seu amigo dormindo no meio da aula, então ele acorda e escuta da garota que é um desperdício de espaço. Em russo, ela fala que só porque o rapaz foi legal com ela ontem à noite, não quer dizer que as coisas vão mudar. Após a Alia contar toda essa trama, Masha fica feliz com a história de amor entre os dois, então a irmã mais velha começa a se irritar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mais velha, isso é claramente uma história de amor daquelas dos filmes, onde uma amizade cresce até se tornar um romance. Olhando o pingente que ganhou do Sá, seu namorado, Masha afirma que foi assim com ela também, principalmente quando o garoto salvou ela de um ataque de cachorro. Nervosa, Alia pede para a garota se gabar da sua vida amorosa em outro lugar. Um dia depois, na sala do conselho estudantil, Kuzi é recebido pelo presidente do conselho, Kenzaki, porque foi chamado para ajudar a Yuki. Nesse momento, uma garota se apresenta como Maria Kujo, irmã mais velha da Alia e secretária do conselho estudantil. No entanto, ela prefere ser chamada de Masha, porque o amigo da sua irmã também é um amigo dela. Ao dizer isso, ela segura a mão do garoto e diz que é um prazer conhecer ele. Nesse gesto, ela sente alguma coisa de diferente no coração, então pergunta o nome de batismo do Kuzi. Ele responde que é Masatika, que significa junto com diplomacia. Então a garota volta-se e pede desculpas pelo comportamento, pra logo depois chamar o garoto pra acompanhar ele, mas em russo. Apesar de ter entendido, ele continua fingindo que não, então Masha repete o pedido em japonês. Mais tarde, numa loja de presentes, Masha se apaixona por um gatinho de pelúcia que parece com a Alia, segundo ela. Kuzi olha com aquela cara de desgosto, mas a garota acredita que é uma ótima ideia comprar bichos de pelúcia que se pareçam com cada membro do conselho estudantil. Kuzi concorda que as garotas vão amar, mas se pergunta como o presidente ficaria no meio desses bichos. Sem dar bola pra opinião do garoto, Masha começa sua busca pela pelúcia que tem a cara do Kenzaki. Kuzi tenta impedir a moça, mas se rende quando ela mostra um leão de óculos que é exatamente igual ao presidente. Apesar disso, ele insiste que não é uma boa ideia comprar esses negócios, então Masha desiste. Mas resolve levar o primeiro gatinho que viu de todo jeito. Preocupado, Kuzi pede pra ela não colocar esse bicho no mesmo recibo, senão a irmã dela, que é a tesoureira, vai ficar irritada. Na saída da loja, o rapaz repara na estranheza da irmã da Aly e se pergunta se ela é sempre assim. Caso for, isso explica o motivo da Aly também ter um parafuso a menos. Algum tempo depois, Masha chega na loja de chá e dá sua irmã em forma de pelúcia pro moleque, que não sabe como reagir a isso. Segundo ela, os dois ficam ótimos juntos, tanto que ela decide tirar uma foto desse momento único, mas Kuzi impede colocando uma sacola em frente à câmera. Dentro da loja de chá, Masha pede a opinião do Kuzi sobre um produto, mas ele avisa que não entende nada disso, por dentro ele reflete que sua irmã, Yuki, poderia ajudar bastante nisso, já que a mãe deles ensinou bastante pra ela sobre isso. Se lembrando da infância, quando os pais deles se separaram, Kuzi resolveu ir morar com o pai, mas Yuki, que estava doente, ficou com a mãe. Vendo que o garoto estava aflito, Masha dá um abraço carinhoso nele, fazendo Kuzi sentir algo diferente dentro de si, até que o chá que ela estava segurando queima as costas do sujeito. No susto, Masha deixa a xícara cair, enquanto a pelúcia da Aly aparecia até que observava a cena. Mais tarde, ao chegarem na sala do conselho estudantil, Masha mostra um novo mascote pro presidente. Kenzaki até concorda que o bicho é fofinho, mas espera que a garota não queira deixar ele por ali. Kuzi coloca os suprimentos que eles compraram na mesa e Kenzaki agradece, porque não imagina o que seria se a cujo mais velha tivesse ido sozinha fazer as compras. Por dentro, Kuzi sabe bem que o conselho viraria um parque temático criado por uma criança de seis anos. Por falar nisso, o presidente bate no ombro de Kuzi e pergunta se ele já mudou de ideia quanto a entrar no conselho. Mas ele mantém sua decisão, embora não se importe em dar uma mãozinha de vez em quando. Masha dá a ideia dele entrar só no papel, e Kuzi até entende a garota querer que ele entre, mas não o motivo do presidente estar tão determinado a convencer ele. Kenzaki devolve a pergunta querendo saber por que Kuzi está tão determinado a não participar. Inclusive, Kenzaki acredita que existe um motivo nessa questão além do trabalho envolvido. Kuzi explica que não se sente digno de ser um representante do conselho estudantil, mas o presidente discorda, porque o garoto já foi um ótimo vice-presidente no fundamental. Ainda assim, é exatamente essa experiência que provou para Kuzi que ele não dá certo nesse tipo de cargo, porque ele sentiu que não tinha uma meta relevante para alcançar ocupando esse cargo de poder. Em resposta, Kenzaki confessa que virou presidente só para conquistar o coração da garota que gostava, um motivo bem mais fútil do que qualquer outro. Lembrando disso, o jovem não evita soltar uma gargalhada, enquanto Kuzi pergunta se isso é sério. Para provar seu ponto, Kenzaki mostra a foto de um garoto surrado e sem confiança nenhuma, o que Kuzi pensa ser o irmão mais novo do rapaz. No entanto, era o próprio Kenzaki no último ano do ensino fundamental, há apenas dois anos atrás. Suas notas eram ruins e ele odiava esportes, mas ainda a escola de forma geral, até que um dia ele se apaixonou por uma das garotas mais bonitas da classe, e hoje essa garota é a atual namorada dele, Sarashina Shisaki, a vice-presidente. Por isso, ele não acredita que Kuzi precise de um motivo adequado, até porque a própria Masha só entrou porque a Shisaki pediu. Masha acredita que não importa a razão pela qual você entrou no conselho, e sim o que você faz durante seu tempo ali. Não interessa se foi por amor ou amizade, desde que você se preocupe em melhorar as coisas para os outros alunos. Caso contrário, só o Santos poderiam ocupar cargos de poder. Dito isso, Kenzaki volta a lembrar que Kuzi já mostrou resultados como vice uma vez na vida, e isso em si já é uma prova de que o garoto não precisa se envergonhar. Essa fala joga Kuzi para a lembrança que ele tem da eleição que participou quando era mais novo. Sua irmã pedia para ele ficar ao lado dela, haja o que houver, mas ele achava que daria muito trabalho fazer isso. Enfim, Kenzaki afirma que Kuzi poderia entrar no conselho para eleger outra pessoa para presidente, porque isso é perfeitamente aceitável e todos vão receber ele de braços abertos. Diante disso, Kuzi avisa que vai pensar sobre isso, e Kenzaki observa que ter tempo para pensar, é o grande privilégio dos jovens. Masha lembra que o presidente não é nenhum idoso, por mais que pareça mais velho do que realmente é, e Kenzaki confessa que já ouviu isso diversas vezes. Esses dias ele foi confundido com um estudante de pós-graduação. Refletindo brevemente sobre a proposta, Kuzi pergunta cadê a área, e Kenzaki conta que ela está mediando uma discussão entre os times de beisebol e futebol. Porque o time de beisebol tem jogos entre escolas todos os anos nessa época e usam um campo para se preparar, mas o de futebol entrou nas eliminatórias regionais desse ano e também precisam do campo. Nenhuma das equipes quer tirar o pé nessa discussão, até porque o time de beisebol é visitado por olheiros que levam os jogadores para o profissional, e o capitão da equipe inclusive já foi destaque na TV, e é visto como uma grande promessa do esporte. Geralmente é a Shisaki que faz essa intermediação entre os clubes, mas ela está ocupada com assuntos importantes do clube de Kendo. Por esse motivo, Kizaki mandou a área para ela ganhar experiência, embora pareça que ela está tendo problemas. Ao escutar isso, Kuzi pede licença e se retira da sala do conselho para ver se está rolando o treto entre os times. Enquanto isso, no vestiário, Alia está suando frio no meio daquele monte de marmanjo com sangue nos olhos. Tentando controlar a ira de todos, ela ressalta que rebaixar a importância dos outros não resolve a situação. O goleiro do futebol pergunta se a garota tem uma ideia melhor, então ela sugere que eles usem o parque ribeirinho ali perto para treinar, porque lá tem campo de beisebol e de futebol. No entanto, o campo do colégio está num estado bem melhor, por isso ninguém quer abrir mão. Esse fato volta a reacender a briga, então Alia tenta ser ouvida mais uma vez, mas é engolida pela discussão dos rapazes. Diante disso, ela se sente uma fracassada que não consegue influenciar as pessoas. Isso lembra quando ela era mais nova, onde ela decidiu que não iria mais confiar nas pessoas só para se arrepender depois. Naquele dia, ela resolveu fazer tudo sozinha porque ninguém conseguia acompanhar o ritmo dela. Agora ela paga o preço por ter se excluído e desprezado a interação com as outras pessoas. Absolutamente ninguém dá bola para ela por essa razão, porque Alia sempre foi vista como alguém que ditava o certo e errado com o nariz em pé, como se fosse a dona da verdade. Pensando bem, Alia conclui que está completamente sozinha, e esse sentimento faz cair lágrimas dos seus olhos, ainda mais por ter certeza que a culpa é dela mesma. Em Rússia, ela pede socorro bem baixo, como se alguém pudesse ouvir de alguma forma. De repente, Kuzé entra todo sem jeito no vestiário e pede perdão por interromper a conversa, então avisa que é o responsável por assuntos gerais do conselho estudantil, e foi enviado como reforço na mediação. Instantes atrás, Kuzé escutava a briga e a forma como Alia tentava conter os ânimos de geral, e percebeu que a abordagem dela não daria certo, porque os dois lados estão muito exaltados. Por isso, seria bom o conselho ganhar um tempo para recomeçar do zero. Apesar disso, Kuzé acredita que é uma boa experiência para a garota e dá meia volta para ir embora, até que ele escuta ela pedindo socorro em russo. Antes de entrar no vestiário, ele analisa que é por isso que Alia vive sozinha, porque só diz as coisas importantes em um idioma que ninguém entende. Quando o garoto se mete na confusão, um dos jogadores de beisebol reconhece que esse é aquele que foi vice-presidente na época do Fundamental 2. Kuzé já chega com o pé na porta e ressalta que a grande questão é quem fica com o campo da escola e quem vai ir para o Rio. Por isso, sugere que o time de beisebol assuma o Rio, já que tem menos jogadores para deslocar. Em troca, o time de futebol, que tem mais gente, vai enviar pessoas para ajudar em todo o processo. Ainda assim, os futebolistas não querem cooperar, e a equipe de beisebol não dá o braço a torcer. Então, as assistentes do futebol se oferecem a ajudar com o deslocamento, o que acalma os ânimos de todos. Com os termos acordados entre as duas partes, o assunto está oficialmente resolvido. Portanto, Kuzé pede que o capitão de cada lado compareça ao conselho estudantil com suas solicitações formais. Mais tarde, na hora de voltar ao conselho, Kuzé pede desculpas para a Alia por achar que acabou atropelando ela no meio da discussão. Ela não viu nada demais, mas queria saber o motivo do garoto ter feito aquela proposta, porque parecia que ele sabia que a assistente iria oferecer ajuda. Aliás, Kuzé ficou olhando para a assistente o tempo inteiro durante a discussão. Ele explica que aquela garota está namorando o capitão do time de beisebol, e como líder da equipe, ele tinha que manter suas convicções, por mais que quisesse ajudar a namorada. O que Kuzé fez foi dar um empurrãozinho na garota ao olhar diretamente para ela, e instigar uma decisão por parte dela, levando em conta que como namorada do capitão de beisebol, ela não se sentiria deslocada ao ajudar. No meio do caminho, Kenzaki aborda os dois e questiona se o caso foi encerrado. Quando recebe a confirmação, o presidente agradece a ajuda da caçula Kujo, fazendo Kuzé imaginar que tudo isso foi planejado para fazer ele intervir na mediação de propósito. Sem ter por que mentir, Kenzaki admite que o plano foi esse, e pergunta se Kuzé já se decidiu. Então o garoto finalmente muda de ideia e se coloca à disposição. Feliz, Kenzaki chama um novo membro para a sala do conselho. À noite, no caminho para casa, Kuzé confessa que não gosta dessa sensação de ter sido enganado, mas acredita que é hora de se conformar com o destino, porque todas as suas ações empurraram ele para o conselho estudantil. Por falar nisso, como já estava tarde, Kenzaki deixou o formulário para o garoto preencher e entregar amanhã. Alia questiona se Kuzé vai entrar para participar da eleição presidencial com a Suou, porque ainda que seja verdade, ela não vai desistir de se tornar presidente, mesmo que isso signifique enfrentar os dois. Se lembrando de como a russa é, Kuzé sabe bem que ela não vai colocar o rabo entre as pernas, porque enxerga a Alia como uma força inabalável. Diante disso, ele afirma que vai fazer dela presidente, porque não quer mais que Alia fique sozinha. Portanto, a partir de agora, os dois estão do mesmo lado. Ao dizer isso, ele estende sua mão, então Alia enxuga as lágrimas e retribui o gesto. Em seguida, ela pega Kuzé de surpresa com uma frase em russa, o que faz o coração dele disparar. Quando era criança, brincando com sua amiga russa, ele sentiu a mesma coisa, e agora descobre que tem a capacidade de sentir isso novamente. De repente, Alia esmaga os ossos da mão do sujeito e questiona se ele estava pensando em outra garota. Kuzé confessa no susto e logo se dá conta que cometeu o segundo maior erro que um protagonista de comédia romântica poderia cometer numa confissão. A primeira repetia a mesma confissão. Alia presume que o garoto estava pensando na Yuki suou, mas antes dele desmentir, leva outra apertada sinistra na mão. Por último, ela dá um tapa na cara do rapaz em troca dele ser perdoado pela gaffe. Kuzé cai no chão e elogia o poderio da garota, então ela estende a mão para levantar ele de volta. Perto de casa, ele confessa que é a primeira vez que leva um tapa de uma garota, e acredita que isso deu XP para ele como homem. Em resposta, Alia comenta que o rapaz deve ter batido a cabeça no chão na queda, a menos que tem um cérebro defeituoso de fábrica. E Kuzé acha irônico escutar isso, levando em conta que ele era considerado uma criança prodígio. Sem acreditar, Alia dá uma risadinha irônica. Ao ser deixada na porta do prédio, a rosa pergunta se o cara quer gelo para colocar no rosto, mas ele diz que tá bem, já que não sente nada na parte esquerda da face. Então, Alia dá um beijo do lado direito e se despede. Quando sobe para o seu quarto, Alia entra em pânico ao lembrar que disse que ama o Kuzé em russo, por isso começa a negar para si mesmo que de fato sente isso por ele, fingindo que só se deixou levar pelo calor do momento. Mesmo que esteja apaixonada, hipoteticamente falando, sua prioridade é ser eleita presidente do conselho estudantil, e é com isso que ela deve se preocupar no momento, mas nada além. No entanto, Alia não consegue deixar de imaginar o dia de amanhã, quando ela voltar para o colégio, e Kuzé dizer que não estava querendo dizer isso quando afirmou que os dois estavam do mesmo lado. Nessa hora, sua irmã mais velha chega e conta que conheceu uma pessoa maravilhosa, então ela mostra o gatinho de pelúcia e diz que parece com a irmã, apesar de Alia não achar. Depois, Masha comenta que Kuzé é um ótimo garoto, e entende o motivo da irmã ter se apaixonado por ele. Apesar de Alia negar, sua irmã avisa que ela precisa confessar os sentimentos para ele o quanto antes, porque qualquer dia ela pode acabar perdendo quem ama para outra pessoa. Ao mesmo tempo, Kuzé e Massachica estavam tendo aquela discussão interna que todo mundo tem quando acha que falou alguma besteira ou breguice na frente de alguém, que queremos causar uma boa impressão. Pelo menos, ele tem certeza que Alia disse que ama ele, o que pode significar que as coisas que ela dizia em russo não eram pura brincadeira. Inclusive, ela parecia muito séria ao falar isso hoje, mas nem assim Kuzé acredita que aquela garota possa amar ele. Com sua autoestima baixa, o estudante prefere pensar que a russa se deixou levar pelo momento e agiu no impulso. Na cabeça dele, Alia certamente está gritando com um travesseiro na cara de vergonha e arrependimento. Afinal, desde pequeno, acompanhando as brigas entre seus pais, Kuzé entende o amor como um sentimento frágil e pouco confiável, às vezes até mesmo uma perda de tempo. Por mais que tenha dito que ficaria ao lado da Alia, o garoto se cobra por um dia ter fugido da irmã e deixado ela carregar o nome da família suou sozinha. Ao chegar em casa, ele vê os sapatos da Yuki na entrada, ainda que ela tenha dito que estaria fora. A primeira coisa que ele faz é ir até o banheiro, onde a garota tinha deixado a porta aberta e é pega sem roupa. Embora Yuki grite e chame o irmão de tarado, ele acha mais provável que a tonta tenha planejado isso, até porque ficar pelado com a porta destrancada não é uma forma inteligente de preservar sua privacidade. Como se não bastasse, Yuki confessa que fez de propósito porque eles nunca tinham tido essa cena juntos antes, onde o irmão entra no banheiro enquanto a irmã se veste, e que todo casal de irmãos deve passar por isso pelo menos uma vez na vida. Kuzi responde que isso deve fazer sentido só nesse cérebro de otaku maluco da garota, mas Yuki está determinada a levar sua cena até o final, inclusive olhando para a câmera para tirar aquela foto de fanservice. Kuzi questiona o que ela está fazendo, e ela diz que está olhando para uma câmera que idiotas não conseguem ver, então o rapaz volta a resmungar. Sem dar a mínima, Yuki conta que essa foi a recompensa por ter enganado seu irmão mais cedo, mas Kuzi avisa que não quer ser recompensado vendo a garota como veio ao mundo. Yuki insiste que o irmão dê uma olhada escondida, então Kuzi ensina que o olhar todo de cara não tem graça, e sim que o verdadeiro mestre deve bisbilhotar de elance. Após o susto inicial de escutar uma atrocidade dessas, Yuki retoma sua pose e concorda que esse é o lance, mas ela faz questão de saber se o sujeito deu uma olhada. Sem saída, Kuzi confessa que observou a região do coração, dando início ao segundo round de briga entre os dois. Mais tarde, no quarto do Kuzi, Yuki pergunta se o irmão decidiu entrar para o conselho, e ele admite que sim, mas que vai apoiar a área para a presidência. Essa frase desespere Yuki por achar que está perdendo o próprio irmão para a russa, e ela não entende como não pode manter seu irmão entretido com seu par de bexigas, ou talvez a bexiga russa tenha algum tempero especial que ela desconhece. De saco cheio, Kuzi pede para a irmã ser um pouco menos gráfica nessa descrição, mas ela não para de provocar o sujeito. Primeiro ela questiona se ele quer ser o primeiro a tocar a buzina da irmã, mas lembra que isso já aconteceu no ensino fundamental. Ao lembrar disso, Yuki perde totalmente a graça e assume uma expressão tensa ao recordar que certo dia, ela e o irmão se chocaram durante um pega-pega, e Kuzi acabou passando a mão em algo sem querer. Kuzi se admira por não ter deixado a irmã sem ar na colisão, até porque ela tem asma, e a garota certamente concorda, ainda que hoje se sinta tão saudável ao ponto de não pegar nem resfriado. Kuzi lembra que a irmã era mais quieta naquela época, então Yuki surta de vez, mandando o rapaz me amarela ao invés de ficar julgando o que ela fez ou deixou de fazer quando era mais nova. Pra isso, ela dá sua escova de cabelo na mão do garoto, que petei Yuki sem resmulgar enquanto pede desculpas por ter decidido apoiar a área pra presidência do conselho estudantil. No entanto, Yuki não liga pra isso, e na verdade gosta de pensar que vai vivenciar uma clássica rivalidade entre irmãos, assim como nos livros e filmes. Ainda se sentindo culpado, o garoto conta que não deixou de gostar da irmã por causa disso. E Yuki não tem dúvidas disso. De toda forma, agora os dois são rivais, porém Yuri deixa claro que é capaz de perdoar a traição, e tá disponível pra receber o apoio do irmão caso ele desista da área. Kuzi fica desconfortável por ver sua irmã se referindo a isso como uma traição, mas garante que não vai deixar de lado sua amiga russa. Por outro lado, Yuki tem certeza que o cara vai mudar de ideia em algum momento. Dito isso, ela se despede do irmão, e do lado de fora do quarto dele, lamenta não ter sido ela a pessoa a motivar ele, mas demonstra que não se importa tanto quanto finge na frente dele. Porém, seja como for, ela não gosta de perder. Quando amanhece, Kuzi acorda com uma puga atrás da orelha porque não sabe se magoou sua irmã na conversa de ontem. Levando em consideração que Yuki é emocionamente instável, o garoto pretende recompensar sua irmã de alguma forma por não estar apoiando ela pra presidente do conselho. Entretanto, ela demonstra estar de boa ao pregar uma peça no irmão, apesar de ter ficado presa debaixo da cama ao fazer isso. Mas ao invés de puxar a garota, Kuzi decide sufocar ela e acabar com sua vida de uma vez por todas. Mais tarde, Alia tá pensativa e mostrando certa expectativa pra chegada do garoto que ela gosta. Quando um homem entra na sala, ela toma um susto por pensar que era Kuzi. Ela tenta manter a calma e agir normalmente, e até leva outro susto quando o dito cujo chega, mas finge que tá de boa logo em seguida pra não dar pinta. Apesar dos esforços, é fato que tá cada vez mais difícil ignorar aquele brilho que ela enxerga ao redor do rapaz. Quando Kuzi senta na mesa e conversa com seus amigos mostrando um humor bem diferente do normal, a russa se questiona por que ele não chegou bocejando como sempre. De alguma forma, ela acha que ele tá ajeitando seu comportamento pra estar ao lado dela, como disse ontem que ia fazer. Nesse meio tempo, como tava sem fazer nada no meio de uma partida de vôlei, uma companheira de time chama a atenção de Alia pra bola que tá indo na direção dela. Então Alia sobe pra cortar e marca o ponto da vitória. Depois, na partida entre os homens, Kuzi não teve a mesma sorte ao levar uma bolada na nuca durante o saque do próprio time. Com o galo na cabeça, o pobre rapaz tenta se recuperar enquanto sua barriga ronca de fome. Alia se aproxima pra ver como o amigo tá, e ele garante que não foi nada demais. Por algum motivo, Alia coloca sua mão na própria testa e na testa do garoto, dando um ângulo vantajoso pra Kuzi observar regiões montanhosas da paisagem. Na hora, ele lembra daquele papo estranho da irmã sobre esse assunto e engole seco de armargura. Em seguida, Alia prende o cabelo e deixa aparecer a beirada do seu sovaco, deixando o estudante ainda mais doido. Como ele tinha dito pra irmã, o verdadeiro mestre é bisbilhota de relance. Alia pergunta por que o garoto tá agindo desse jeito, e ele finge que não é nada. Logo, ela levanta e recomenda que o amigo beba água, o que ele faz também na companhia da Alia. Da mesma forma que a russa, o japonês tá tendo dificuldade em parar de observar a amiga, por isso tenta de todo jeito esconder seu real sentimento ao ponto de meter a cara na água. No meio disso tudo, Masha chega pra conversar com o sujeito, que tá olhando fixamente pras nuvens. Do lado de fora, ele conversa sobre o céu azul e tudo o que envolve ele, mas por dentro. Tudo o que ele pensa no quanto passou a gostar mais de uniformes de ginástica depois desse dia. Masha pergunta se ele tem uma toalha pra secar toda a água que molhou ele num bebedouro, mas o rapaz é old school e prefere deixar o sol fazer esse trabalho. Sem querer saber, Masha puxa a cabeça do Kuzi e começa a esfregar com sua toalha, garantindo uma visão privilegiada do lado bom de viver. Depois, ele agradece e afirma que agora sabe como um cachorro se sente ao tomar banho. E Masha responde que sempre teve um afeto diferenciado por cães. Enciumada, Alia puxa o amigo pra voltar pra sala e pede pra Masha fazer o mesmo. No caminho pra sala, Kuzi já tava imaginando onde que esse negócio ia parar. Me fecha os olhos quando Alia se dirige a ele, imaginando que levaria um sermão daqueles. Entretanto, a russa tava perguntando se ele melhorou. Demonstrando um carinho como aquele de ontem, Alia parecia estar entrando no seu modo amoroso, segundo Kuzi. Curioso em relação a isso, ele questiona se Alia não tá sendo gentil demais, e ela responde que tá preocupada porque ele tá agindo estranho o dia inteiro. Kuzi ia dizer que tá tranquilo, mas sua barriga volta a roncar com força, fazendo Alia achar que ele só não dormiu em sala porque tava com fome demais pra isso. Kuzi explica que na verdade foi porque teve uma boa noite de sono. E isso deixa a russa revoltada, porque ela quase não conseguiu dormir ontem de tanto ficar pensando no que tinha dito. Enquanto o palhaço ali roncou igual um panda, por isso ela fecha a cara e vai embora, fazendo Kuzi reconhecer sua amiga, porque essa é a Alia que ele conhece. Na hora da saída, ele chama Alia pra passar na sala do conselho estudantil, mas a garota tá bolada demais pra responder. Ainda assim, ela seguiu no rumo da sala que o garoto queria, então ele vai atrás em silêncio. Em um dos corredores, os jogadores de futebol e beisebol estavam agindo de frente pro conselho como se fossem recrutas do exército. Sem entender nada, Kuzi abre a porta e dá de cara com Sarashina Shisaki, que carregava uma katana de bambu no ombro. O garoto ia fechar a porta após alegar que bateu na sala errada, porém a garota impede que isso aconteça. Em seguida, ela volta a agir normalmente e explica que só tava brava porque achou que eram os rapazes do futebol e beisebol que estavam voltando. Sarashina tá furiosa porque enviou uma caloura pra mediar o conflito entre as equipes, mas pelo que ouviu, todos ignoraram a aluna e ficaram brigando igual um monte de abobalhado. Por esse motivo, a veterana sentou o bambu literalmente em alguns deles. Kuzi acha exagerado carregar uma espada, mas a garota tem certeza de que uma bambuzada não vai matar ninguém. Assim que afirma isso, ela começa a rir, e Kuzi força uma risada pra não deixar o clima ainda pior. Mas ele conhece bem Sarashina, e que alguns garotos até chamou ela de irmãozona por conta desse comportamento. Shisaki interfere pra aliviar a pressão, explicando que sua namorada não machucou ninguém, mas sim apenas ameaçou caso as pessoas não concordassem em agir de forma civilizada. Irritada por ter sido exposta, Sarashina dá umas mãosadas cabulosas num rapaz, que achou que fosse ter seu ombro deslocado. Nessa hora, Masha chega na reunião e pede pro casal não ficar brincando na sala do concílio. Sem graça, Sarashina pede desculpas pro namorado, mas ele responde que foi bom levar esses tapas, porque eles aliviaram um pouco da dor que ele tava sentindo. Ainda se sentindo culpada, a garota alega que não consegue controlar sua força, então Kuzi garante que vai se preparar pra virar um saco de pancadas, se isso for necessário pra estar ao lado da sua amada. Dito isso, Sarashina puxa o homem pra perto dela, fazendo Kuzi se questionar como diabos isso virou uma cena romântica do nada. Alia entra na pilha e os dois dão risada do que tá acontecendo, então Masha chega perto e comenta que os dois realmente se dão bem, deixando Alia sem graça. Agora é a vez de Yuki chegar atrasada. Com isso, a reunião do conselho estudantil finalmente começa. Primeiro de tudo, o presidente pede pro mais novo membro se apresentar, então ele diz seu nome e conta que será companheiro de chapa com a Alia Cujo pra concorrer à eleição presidencial. Indo além do nome, ele se diz um grande consumidor da Midi Otaku e se coloca à disposição pra falar sobre esse assunto caso alguém queira conhecê-lo melhor. Dito isso, o presidente anuncia que o jovem faz parte oficialmente dos membros do conselho. Como primeira tarefa, um novato é colocado pra ajudar a irmã Cujo mais velha, Masha. Por fim, Keisaki garante que Kuzi vai se adaptar rápido ao novo trabalho graças à experiência dele como vice-presidente. Mas de toda forma, seria interessante voltar aos trilhos trabalhando com as garotas. Aliás, tá faltando gente pra suprir toda a demanda de serviço do conselho, então é uma boa hora pro novato mostrar que veio. Yuki interrompe pra avisar que vai até o clube da arte pra discutir a próxima exposição deles. E uma vez que certamente um dos assuntos será o orçamento pro projeto, ela gostaria de levar com ela a Alia, que é a tesoureira da organização. Alia aceita a proposta e o presidente dá o aval. Logo as duas partem sozinhas pro trabalho e Kuzi tem certeza que alguma treta vai acontecer. Não à toa, Alia sente a mesma coisa. E enquanto se dirigir ao serviço, ela não aguenta e chama Yuki pra conversar. Yuki aceita, mas pede que seja numa sala de aula vazia que tem ali perto. Lá dentro, a Rossa diz mais uma vez sua intenção em concorrer à presidência ao lado do Kuzi, não como pedido de desculpas ou algo do tipo, até porque ela não acha que tá fazendo nada de errado. Mas ainda assim, ela acredita que deveria dizer isso pessoalmente pra Yuki. Yuki concorda que não existe motivo pra pedir desculpas, até porque o próprio Kuzi escolheu esse caminho. Fingindo ser verdade ou não, a irmã do garoto diz que não tem nada a dizer sobre isso, menos ainda que é descontar alguma frustração na colega. Mas ela confessa que ficou mal por não ter sido a escolhida dele pra eleição. Só que Yuki vai além ao dizer que ama o garoto, o que deixa a Rossa de queixo caído. Pra piorar a situação, ela ressalta que ama mais ele do que os próprios pais e provoca a colega. Pergunta se ela também ama o rapaz. Alia é mais econômica nas palavras, respondendo que Kuzi é só um amigo. Mas Yuki pressiona pra saber se a garota tá apaixonada pelo irmão. Sem aliviar, ela pega a pesada e aperta a Alia até ela soltar o que deseja. Literalmente jogando a garota contra a parede. Yuki consegue escutar da Alia que ela não sabe se tá apaixonado ou não. Após uma pequena pausa pra reunir coragem, a Rossa confessa que não vai deixar Yuki ficar com ele. Então a irmã fecha os olhos com um certo desprezo e se mostra feliz por ter arrancado essa resposta no dia de hoje. Dito isso, ela chama a colega de conselho pra acompanhá-la até o clube de arte. E aproveitando que as duas estão ali sozinhas, já que ela ouveu Kuzi e a Masha chamando a Rossa pelo apelido, Yuki decide fazer o mesmo. Em troca, ela também pede pra ser chamada pelo primeiro nome. Com isso, querendo ou não, Yuki suou e Alissa Kuzi ontem um trato. Enquanto isso, Masha e Kuzi trabalham juntos, e o garoto percebe que a garota é uma daquelas que sabe muito bem o que tá fazendo quando se trata de mostrar serviço. Por outro lado, a namorada do presidente é um desastre absoluto. Está banada até a última potência. Kenzaki vê que o negócio tá feio e avisa a Shisaki que tão fazendo uma grande reposição na biblioteca e tão precisando de ajuda pra terminar. Por isso ele manda a garota pra lá. Doida pra mostrar serviço, ela corre na direção do destino. Enquanto Kenzaki mostra a face da impaciência diante das pataquadas da sua amada. Quando ela se vai, ele sente a obrigação de explicar por que sua namorada é assim. Segundo ela, Shisaki sempre foi desse jeito mais tabanado, mas ainda assim, é uma força a ser reconhecida nas discussões do clube do comitê, segundo o presidente. Pra não ficar feio, Kuzi comenta que a membra do conselho tem seus pontos fortes e fracos. Certamente. Com a partida do presidente, Masha pede pra eles darem uma pausa pra um chá, e a garota tinha tudo o que era preciso pra fazer uma bebida das melhores, como leite, açúcar e até geléia de morango. Kuzi lembra que essa geléia também é usada no chá russo, por isso vai querer uma xícara. De toda forma, ele achava que o chá preto era mais comum pros russos no inverno, mas a garota explica que isso depende bastante da família. A sua, por exemplo, gostava de beber o ano inteiro, haja sol ou haja chuva, porque eles pegaram a mania da mãe que é fascinada por esse tipo de bebida. Kuzi fez essa pergunta porque ele tem um carinho pela Rússia, por mais que não sabe muito sobre o país. Segundo ele, quando era moleque, viu alguns filmes de lá com o avô, o que despertou esse interesse. Fora isso, o garoto tem muito mais a ver com a Rússia, mas ele não quer falar muito sobre essa parte. Na verdade, ele estudou igual maluco pra aprender o máximo do idioma e conseguir falar com a garota que amava na infância. Seja como for, o chá russo tá na mesa, e Kuzi fica apaixonado pelo sabor. Olhando atentamente sua xícara, ele acaba lembrando que sua mãe também era uma grande fã da bebida, enquanto vê Masha comendo a geléia separada do chá. Curioso, ele pergunta o motivo, e ela diz que isso é só preferência pessoal mesmo. Indo na onda, o rapaz dá uma colherada na geléia de morango, mas acha doce demais. Nessa hora, Alia e Yuki chegam depois de terminarem seu serviço. Masha oferece um chá que Yuki aceita na hora. Já a Alia tá numa vibe bem menos contagiante, digamos assim, porque ela passou um perrengue sinistro na mão da irmã do seu melhor amigo. Vendo que a Rússia sentou perto demais dele sem motivo, Kuzi pergunta o que rolou. E ela ensina que no seu país, sentar demais no canto da mesa é considerado azar. Não que a coitada tenha tido sorte no dia de hoje, pelo menos até agora. Seja como for, a garota senta perto ao ponto de apertar o Kuzi pro outro lado. Enquanto Yuki solta aquela olhada de maluca ciumenta pra cima do colega de conselho. A Rússia, claro, não deixa pra trás, então Kuzi percebe que tá no meio de uma batalha. Pra aliviar a pressão, ele pergunta pra Masha se é verdade esse negócio de sentar no canto da mesa, e ela confirma. Acrescentando que solteiros que ocupam o canto nunca se casarão, segundo a cultura local. A irmã mais velha questiona se a mais nova achou alguém pra casar. Então Alia finge que só não queria ficar sentada na borda. Já no idioma materno, ela deixa sair que tá cedo demais pra pensar em casamento. Kuzi concorda por dentro, afinal, eles têm 15 anos de idade. Logo, Masha serve a irmã antes do chá com um prato recheado de geleia. Mais tarde, Kenzaki, a não ser aqui por hoje, chega de serviço. E como os alunos do segundo ano ainda precisam discutir algo com os professores, os novatos já podem ir embora. Voltando pra casa, ao lado da Alia, Kuzi sabe que sua irmã fez alguma besteira. Porque a russa parece irritada. Passando em frente ao Royal Fest, ele chama a amiga pra entrar e conversar sobre a candidatura dela à presidência. Apesar de aceitar numa boa, em russa ela se chateia por isso não ser um encontro. Apertando o peito, o japonês fica surpreso ao saber que era isso que a amiga queria. Enfim, dentro da lanchonete, Kuzi quer saber por que a garota tá com essa cara de poucos amigos. E ela argumenta que só tá cansada, mas logo abre o brico e questiona se o amigo tá namorando com a Yuki. Kuzi responde seriamente que não e aproveita pra dar um toque na Alia. Na verdade, Yuki tá se divertindo com a russa só pra ver como ela reage. Deixando isso de lado, ele entra no assunto da candidatura e deixa claro que desse jeito, eles não vão conseguir ganhar da Yuki, porque ela é muito favorita. Se lembrando de quando concorreu com sua irmã, há anos atrás, o caso do outro colégio eram seis chapas concorrendo ao mesmo tempo. Diferente das três da sua escola atual. Naquela eleição, das 12 pessoas que entraram nessa, metade desistiu do congresso infantil um pouco antes da eleição. O congresso é uma espécie de concurso de debate realizado pelos estudantes, como se a disputa entre o beisebol e o futebol do colégio não tivessem chegado a um acordo, e eles tivessem que debater entre si no congresso pra decidir. Quando esse congresso apresenta candidatos presidenciais, isso vira uma prévia da eleição, e uma vez que eles debatem suas políticas e um dos lados vence, geralmente o vencedor acaba se tornando favorito pra disputa do concílio. De todo jeito, essa disputa vai se filtrando até sobrar só alguns candidatos pra presidência do conselho estudantil, só que quando a Yoke começou a se destacar, Geraldo desistiu de concorrer contra ela. Enquanto que o Zé falava esse monte de coisa, Alia mordia seu canudo com raiva e tensão, e só foi perceber isso bem depois, já que a russa parecia mais perto da sua terra natal do que desse diálogo. Ele resolve perguntar se ela tá escutando, e Alia finge que só tá fascinada pelo sorvete e acabou se distraindo. Na verdade, ela tá irada por conta da forma como seu amigo tá agindo, dando tanta moral pra fanfarrona da Yoke, colocando ela como vencedora da presidência de forma antecipada, praticamente. Pra não ficar feio pra ela, Alia insiste no negócio do sorvete, e oferece um pouco pro colega de conselho. Ele prefere pegar uma colher nova, mas Alia não quer incomodar outro garçom com uma bobeira dessas, quase enfiando a colher na goela do garoto. Ela afirma que isso é muito comum na Rússia, e assim que o Zé saboreia o doce através do talher que tava na boca da Alia, ele sabe muito bem que esse é um clássico caso de beijo por tabela. Em volta, todos olhavam com uma expressão de choque e entusiasmo perante essa cena única, até que o Zé vê Taniyama passando na rua, mas não fala nada sobre isso. Voltando ao assunto da eleição, ele conta que pra derrotar Yoke, eles vão precisar fazer uma campanha que atrai os estudantes pro lado dele, levando como exemplo a candidatura do Kenzaki, que se elegeu mesmo concorrendo contra um ex-presidente de uma escola de ensino fundamental 2. Sua estratégia foi a seguinte, o clube de jornalismo publicou matéria sacaniana e diminuindo o garoto, porque pensavam que ele ainda era um menino gordinho e zoado da escola, mas as pessoas viram ao vivo a evolução dele pra algo muito maior, junto das suas notas. Enxergando isso como um caso de superação, as pessoas passaram a apoiar ele pra presidência, ou seja, seria bom Alia ter uma história dessas. Dito isso, os dois se viram pra mesa e começam a se perguntar o que fazer com a colher, onde ocorreu o beijo indireto, até que Kuzi confessa que essa situação deixou ele meio nervoso. Alia tira onda com o amigo, porque achava que ele levava mais jeito com as garotas. Ele pergunta se isso é comum mesmo na Rússia, e ela responde no idioma materno que só faria isso com ele. Kuzi tá começando a antecipar esse tipo de resposta, por isso não surta dessa vez ao escutar. Voltando ao assunto da presidência, ele diz que é preciso construir um ótimo discurso de abertura pro corpo estudantil, pra começar a traçar essa estratégia que eles combinaram. Apesar da Alia não saber exatamente o que dizer, Kuzi ensina que o negócio é ser espontâneo e não esconder nada pro povo, porque isso cria uma identificação real. Afinal de contas, ele acha a Rússia cativante só do jeitinho que ela é. Com isso, ela responde em rosto que quer mais elogios e adoraria saber em detalhes o que o garoto quis dizer com isso. Tirando isso de lado, uma comida picante que Kuzi pediu é servida na mesa. Quando ele oferece um pouco, a garota tá morrendo de medo de passar vergonha na frente do garoto que ela gosta, mas quer pagar de boazona e aceita uma colherada. Enquanto o anjinho e o diabinho da mente do garoto debatem sobre fazer isso ou não, Kuzi pede perdão pelo que vai fazer e acaba dando um pouco pra amiga, também travado de tensão. Na pequena tigela que ele separou, tinha simplesmente uma pimenta inteira, e essa pimenta que a Alia coloca toda na boca e mastiga. Obviamente, a reação não é das melhores, ao ponto dela xingar o amigo de idiota em russo. Na volta pra casa, a coitada ainda tá toda ardida, mas finge que tá de boa. Mas o que mais arde dentro dela é a vontade de vencer Yuki na eleição. Quanto a isso, ela quer saber quem sua rival deve escolher pra vice. Mas Kuzi acha que isso não faz a menor diferença. Porém, como teria que ser alguém que já foi do conselho, talvez ela escolha Tanyama. O que seria uma péssima notícia, porque essa garota foi até o fim na eleição do Fundamental 2, e vence ao lado da Yuki na ocasião. Por falar nisso, Kuzi lembra que Tanyama desistiu de se tornar presidente naquele ano. No dia seguinte, por falar nesse assunto, Yuki apresenta ao conselho Kimishima Ayano, da classe 1C. Ayano afirma que vai cuidar dos assuntos gerais do conselho junto do Kuzi Masashika. Então Kuzi já olha pra irmã com cara de raiva, porque certamente ela tá planejando alguma coisa. No dia seguinte, a nova integrante do conselho estudantil tá perseguindo o rapaz com sua postura passiva agressiva, pedindo pra conversar com ele de uma maneira assustadoramente formal. Após levar o cara pra um canto, ela afirma que seu mestre tá extremamente desapontado com o fato de Kuzi estar apoiando a caçula Kuzi pra presidência, deixando Yuki e Sama no caminho. Escutando isso, Kuzi pragueja contra o velho, que tinha dito que caso o garoto fosse embora, os dois não seriam mais do que estranhos, e que o jovem não teria permissão pra se chamar de irmão da Yuki. Apesar disso, Kimishima Ayano afirma que não foi enviada pelo mestre pra dizer essas coisas. Ela veio perguntar por vontade própria, porque como assistente da Yuki, é sua função avaliar toda e qual que ameaça ela. Kuzi debocha da fidelidade excessiva daquela figura, e quer saber se a garota, por acaso, é uma samurai não remunerada. Porém, Ayano ignora a provocação e ressalta não acreditar que Kuzi esteja disposta a causar sofrimento a Yuki. Kuzi responde que não tá apoiando Arya pra se opor a Yuki, e que esse é uma consequência infeliz. De toda forma, Ayano afirma que isso torna os dois rivais, então indaga se o rapaz venceu a apoia russa como prioridade nesse assunto, ao ponto de trair Yuki e machucar seus sentimentos. Sem pensar duas vezes, Kuzi deixa claro que sim, causando uma leve reação no rosto frio de Ayano. Mostrando sua honra, Kuzi acrescenta que prometeu fazer de tudo o que tivesse ao seu alcance pra tornar a Lisa Kujo a presidente do conselho estudantil. Ayano considera que isso tá sendo feito pelo fato do rapaz ter sentimentos especiais por essa garota, mas ele adianta que não, que decidiu isso apenas por querer fazer. Sendo assim, ele pede que a serva do velho diga pra ele não incomodar a Yuki com isso, e caso queira dizer algo pro Kuzi, que fale diretamente em sua cara. Ayano entende a posição do rival e pergunta por último, se pode confiar que o amor do Kuzi por Yuki permanece o mesmo, e o homem confirma que isso jamais mudou. Logo, a garota agradece pela conversa e vai embora, então Kuzi percebe que sua irmã realmente tá brava com essa treta toda. Mais tarde, na sala de aula, Taqueixo mostrava a nova capa da jovem Blá Blá dessa semana, com gatinhas de biquíni, e quer saber do Kuzi qual é a favorita dele. O garota afirma não entender nada de idols, então o amigo reclama que o cara parece um velho falando, e que é só escolher pela aparência. Então Kuzi aponta pra uma das garotas da revista, fazendo o Ricardo observar que parece a Masha, o que o outro amigo concorda. Kuzi fica pensativo com isso e pega a revista na mão, argumentando que aquela garota tem namorado. Então o Ricardo questiona se rolava de investir nela, caso não tivesse, deixando Kuzi cada vez mais na defensiva. A situação piora quando Alia surge por trás do Kuzi e chama ele de pervertido em russo, além de afirmar que trazer uma revista dessa não é postura de um membro do concílio. Kuzi se defende contando que foi o Taqueixo que trouxe. A russa lembra que o procedimento é repreender o colega tarado, e não ficar observando a revista com ele. Mudando de assunto pra aliviar o clima, Taqueixo pergunta se Kuzi namoraria a Yuki. Então ele responde que nem em um milhão de anos, porque prefere alguém que também seja sua melhor amiga. Em russo, Alia pergunta se alguém seria ela, desconcertando o japonês e fazendo ele lembrar da sua primeira paixão. Na verdade, ele adoraria ficar com uma garota com um belo sorriso, e seus amigos acrescentam qualidades que não necessariamente a Alia tem, e isso constrange a russa cada vez mais. Pra não surtar a garota, Kuzi manda os camaradas mudarem o rumo dessa conversa. Então Taqueixo sobe na mesa e anuncia que nada disso importaria se fosse uma garota tão gata quanto Alia. Kuzi fica louco e manda o cara baixar a bola, mas já era tarde. Alia se aproxima e pede perdão, ironicamente, por ser só um rostinho bonito e sem charme, e logo confisca a revista. Enquanto isso, Ayano conta pra Yuki que Kuzi se recusou a abandonar a russa na corrida pra presidência. Além de informar que caso o mestre queira dizer algo, que seja na cara dele. Yuki enxerga esse posicionamento como uma declaração aberta de guerra, enquanto Ayano confessa que a agressividade fantástica daquele sujeito causou ondas de choque nela. Yuki fica ofendida e questiona se a garota tá apaixonada pelo cara. E ela responde que idolatra Kuzi, assim como Yuki, mas que não possui sentimentos românticos envolvidos. Na verdade, ela só quer servir como uma ferramenta do garoto. Irada, Yuki observa que sua assistente faz mais o tipo submissa, o que Ayano não faz ideia do que significa. Quando a chefe explica, a serva agradece pela honra e informa que Kuzi Masashika ainda vê Yuki como a pessoa mais importante do mundo pra ele. Yuki reage correndo até a janela e quase gritando seu amor por ele pra todo mundo escutar. Com brilho nos olhos pela fofura que seu irmão é. Mesmo assim, ela não esquece que o cara tá decidido a manter o combate contra ela, por isso garante que a coisa vai ficar muito séria. Pra levantar a moral da candidata, Ayano reporta que a maioria dos alunos vê sua mestra como favorita. E ainda por cima, enxergam a candidatura da roça com certa hostilidade, como se fosse uma afronta a desafiar Yuki Suou. Diante dos fatos, a favorita se questiona o que Kuzi vai fazer pra virar esse jogo. Ao mesmo tempo, ela se empolga por enfrentar diretamente seu irmão, o maior prodígio que a família Suou já desenvolveu. O homem que sempre foi melhor que ela em todos os aspectos, mas que agora tá diante da sua primeira derrota ao lado de uma aliada formidável, Alia Kujo. No final dessa história, Yuki garante que vai eliminar dois coelhos numa cajadada só. Depois desse discurso todo, ela pergunta pra Ayano se ficou parecendo o chefão final do jogo. E por falar em jogo, as garotas do conselho agora jogam pôquer, usando chocolate como fichas, e Yuki mostra pra roça quem é que manda. Observando o embate, Kuzi reconhece que Yuki tem um raciocínio rápido, enquanto Sarashina diz em voz alta que é muito fácil ler o que Alia pretende. Enquanto Kuzi reclama do volume da voz da bendita, o namorado concorda, porque a roça pode ter tudo, menos cara de quem sabe blefar. Ao contrário da irmã mais velha, Sarashina acrescenta que Masha é vista como um modelo de virtude, mas que tem umas atitudes bem estranhas de vez em quando. Quando Kuzi explica que a garota tem sua própria vibe especial, Sarashina responde de novo em voz alta que especial deve ser o nome que dão pra mongoloide. Então Kuzi volta a reclamar do volume. Em seguida, Ayano chega oferecendo mais soco, e Kenzaki comenta que ela tem uma maneira única de se comportar. A garota explica que aprendeu a ser assim com seus avós, porque eles costumavam servir a família da Yuki. Uma vez que admirava demais os dois, ela decidiu seguir os passos deles desde pequena, e que hoje é feliz servindo a Yuki. Kuzi pede pra garota dar um tempo nesse papo de escrava feliz. Então Ayano pede perdão com um olhar repleto de amor e respeito pelo garoto, ao invés de raiva, o que ele percebe na hora e não entende a razão. Kenzaki pergunta por que Ayano se move sem fazer barulho nenhum, e ela explica que seus avós ensinaram que um servo nunca deve se destacar. Quando era criança, no primeiro som que a garota emitia, os velhos estavam com um pedaço de madeira pronto pra usar. Masha senta com os rapazes depois de Alia ter mandado ela calar a boca e sair, e Kenzaki fica com medo de até que ponto essa chapa vai esquentar. Kuzi pede pro cara ficar de boa porque Alia tá curtindo o jogo, mas o presidente não sabe dizer se aquela cara torta e suada da roça significa felicidade na terra natal dela. Quando o suco acaba, Masha libera Ayano de ter que comprar mais e se coloca pra comprar outra garrafa, porém chama Kuzi pra acompanhar. Ele que também é um homenageado dessa festa de boas-vindas ao lado da assistente Yuki. Falando nela, Yuki pede um café com leite, enquanto Alia quer o shiruoku. Kenzaki pede uma sidra e sua namorada vai de refri, já Ayano só quer água mesmo. Esquecendo que vai junto, Masha pede um chá de limão. Sem muita paciência, Kuzi puxa a garota pra eles irem logo. No corredor, ela agradece por ele ajudar na candidatura da irmã, porque ela nunca teve ninguém que se apoiar, e é importante que Kuzi faça esse papel. O garoto quer saber se por acaso, a irmã mais velha tá fugindo da responsabilidade de apoiar a caçula. E Masha responde que ama sua irmã mais que tudo pelo jeito esforçado dela. Quando menor, a mais velha cuidava da pequena da forma que podia, mas sem achar que era dona dela ou algo do tipo. Afinal, viver com os ombros tensos uma hora cansa. E o mais importante é se manter relaxado. De toda forma, o relacionamento entre irmãos é complicado, e ela não quer que Alia fique isolada, já que a proximidade entre as duas acaba gerando uma certa competição. Da mesma forma, Kuzi entende bem esse sentimento, mas ele só não consegue se sentir inferior a Yuki, por ela não ter escrúpulos em demonstrar seu amor e admiração por ele. Sem expressar esse sentimento, ele apenas comenta que Masha parece ser uma irmã mais velha atenciosa, o que ela concorda. Mas pede que essa conversa fique só entre eles dois. Kuzi entende o motivo de Masha querer manter isso em segredo, o que ele também faz, embora não tenha um motivo tão bom quanto a garota. Na verdade, Kuzi faz o papel de preguiçoso pra não ter ninguém precisando dele pra nada. Diante dessa confissão, Masha acaricia o cabelo do garoto, e afirma que ele tá se esforçando, e que tudo vai ficar bem. Constrangido, Kuzi fecha a cara, mas por dentro ele tá mole igual manteiga derretida, como sempre fica quando tá perto da Masha. Mais tarde, depois da confraternização, Alya tava no corredor e é abordada por Tanyama Sayaka, da classe F. Sayaka foi adversária da Yuki na eleição do ensino fundamental e ficou sabendo que a russa vai concorrer esse ano. Sem papas na língua, a garota afirma que Alya deveria ter vergonha por se prestar esse papel, porque ela roubou o companheiro de chapa que Yuki tinha em mente, e presume que foi só pra irritar a candidata a rival. Alya fica nervosa com essa insinuação da estranha, como se ela fosse capaz de fazer algo desonesto apenas pra que Kuzi a apoiasse pra presidência. Seja como for, Sayaka não parece disposta a mudar de ideia quanto a isso, e afirma que não interessa a forma como Alya conseguiu esse feito, mas só o fato de ter puxado um preguiçoso pra chapa dela já prova que foi só pra encher o saco da adversária. Kuzi passava por ali e vê que o negócio tá feio, então decide intervir. Alya explica que a esquisita ali tá acusando ela de ter roubado ele pra si, apenas pra perturbar a Yuki. Então o garoto se posiciona, e afirma que decidiu por conta própria fazer parte da campanha da Alya Kujo. Mesmo com o próprio Kuzi explicando, Sayaka não acredita em nenhum momento, porque segundo ela, o cara tava fazendo o corpo mole há um tempão, sem arredar o pela, só quer saber o que motivou o sujeito a formar uma equipe com essa russa transferida. E Kuzi admite que ficou de corpo mole, mas também não quer saber de historinha. Ele se propôs a trabalhar com Alya, e Yuki aceitou numa boa decisão, então não tem mais papo. Ainda por cima, ele quer que Sayaka se desculpe por ter ofendido sua colega de chapa. Diante disso, Tanyama Sayaka afirma que afinal de contas, quem tá errado é o próprio Kuzi, então se aproxima dele e desafia o cara pro congresso estudantil. O pessoal em volta já fica alvoroçado só de escutar essas palavras, então se junta ao redor pra acompanharem a briga. Segundo Sayaka, alguém como Kuzi não deveria ter lugar nem no conselho estudantil, quanto mais como vice-presidente. A garota vai além e chama Alya de fantoche, então a russa leva pro pessoal e agora tá se colocando pra luta também. Sendo assim, Sayaka afirma que vai derrotar os dois juntos na argumentação. Um dia depois, Kenzaki lê que o tópico do debate do congresso é introduzindo a seleção dos professores pra participação no conselho estudantil. Kuzi fica bolado porque a rival escolheu esse assunto porque a reputação dele entre os professores não é lá essas coisas. Então o presidente questiona se eles realmente vão fazer isso. Alya reforça que seria importante vencer pra candidatura dela ganhar força. Além daquela garota ter insultado ela e seu vice na cara dura. Do mesmo jeito, Kuzi apoia a decisão de participar do congresso porque assim eles vão poder divulgar a candidatura da Alya mais cedo. Então Kenzaki libera os dois pro evento e pede pra alguém planejar um anúncio do debate, coisa que Yuki pede pra fazer. Com seu jeito passivo agressivo, a garota deseja boa sorte pra Alya e Kuzi. Mas pro fim da tarde, os dois estão ocupados discutindo sobre o que devem esperar do congresso. E o vice da chapa imagina que a adversária use uma certa linha argumentativa. Por isso quer saber como Alya reagiria a isso. Ao ler o discurso dela no papel, o rapaz elogia o que tá escrito. Só pede pra tornar tudo um pouco mais conciso. Deixando isso um pouco de lado, a russa pergunta se o amigo não se dá bem com Tanyama. O que ele confirma. Embora os dois tenham se respeitado quando trabalharam juntos. Se foi assim, Alya não entende o motivo dela ter sido tão grossa. O que ele também não entende. Apesar de achar que Tanyama pensa que ele só tá participando da edição por diversão. Aparentemente, Tanyama tem uma impressão ruim do Kuzi porque ele era parceiro da Yuki na candidatura passada. Mas abandonou ela que era a favorita pra trabalhar com outra pessoa. Com isso, Alya não tinha mais dúvidas que ela era a pivô dessa trita. Vendo a postura cabisbaixa da parceira, Kuzi pergunta se ela tá bem. Porém, Alya levanta a cabeça e garante que vai dar seu máximo amanhã. O sol volta a surgir após esse dia e já no colégio, a dupla é abordada por uma garota chamada Mimai Nonoa, acompanhando de chapa da Tanyama. Embora já conhecesse Kuzi, ela se apresenta pra Alya Kujo, que faz o mesmo e deseja um bom debate pra garota. Nonoa brinca que a russa parece séria demais, então vai embora. Depois, Kuzi comenta que Tanyama e essa garota são amigas de infância, e apesar de serem opostas uma a outra, elas se completam. Por ser muito popular, Mimai se dá bem com geral, o que é uma grande vantagem quando o assunto é eleição. Mas Kuzi pede pra sua companheira não se preocupar com isso hoje, porque seu foco deve ser Tanyama. No auditório, momentos antes do congresso, duas alunas comentam que Tanyama irá enfrentar a transferida, que não é muito conhecida por ninguém, porque a maioria só sabe que ela tira boas notas. E por falar nela, jovem estudante venda da Rússia sobe ao palco junto aos seus questionamentos, queivada em sua mente e fazem duvidar de sua própria capacidade de prender a atenção das pessoas. Da última vez que tentou fazer isso, foi engolida pelos times de futebol e beisebol, mas ela sabe que precisa dar o máximo de si, também pelo Kuzi, que aceitou ajudar ela nessa eleição. No meio dos espectadores, a maioria duvidava da capacidade da novata de fazer seu discurso, imaginando que ela seria esmagada por Tanyama. No palco, Kuzi aparece do nada e pergunta se Alia, por acaso, é uma taça aí, o que ofende a garota nesse momento tão delicado. Kuzi responde que esse é o melhor momento, porque ele não pode apanhar na frente de todo mundo. E depois pergunta se essa piada aliviou um pouco o estresse da companheira. Como ela não responde, Kuzi fecha a cara de novo e questiona quem Alia vai enfrentar hoje. Ela responde que vai bater de frente com Tanyama, porém o rapaz conta que, na verdade, ela vai enfrentar a versão idealizada e perfeita de si mesma. Por isso, a Rússia não precisa agir como se fosse a perfeição em pessoa, mas sim agir naturalmente e tentar se divertir no processo. Caso alguma coisa dê errado, é claro, ele estará ao lado para dar um jeito no que for preciso. Logo é anunciado o início do congresso estudantil, onde as luzes são apagadas e Kenzaki cita que as alunas que propuseram o debate foram Tanyama Sayaki e Miyama e Nonoa, enquanto os oponentes serão Alissa Kujo e Kuzi Masashika. Lembrando que o tópico será introduzir na seleção dos professores para a participação no conselho estudantil. Responsável pela abertura do debate, Tanyama começa lembrando que, atualmente, os dirigentes do conselho são escolhidos pelo presidente e vice-presidente. Porém, a verdade é que eles aceitam todo e qualquer participante. Pensando nisso, Tanyama menciona uma pesquisa com ex-membros do conselho, que afirmou que esse foi o caso nos últimos três mandatos. No meio disso, Kuzi acha exagero a garota ter coletado dados só para citar isso, mas imagina que Miyama e seja a mente por trás dessa palhaçada. Tanyama continua afirmando que o conselho deve ser composto por escolhidos habilidosos. No momento em que se torna representante do conselho, até mesmo um aluno com baixo desempenho pode ficar acima dos outros na hierarquia social da escola e Tanyama acha isso bastante desagradável. Dito isso, os alunos do auditório se entreolham pensativos e Kuzi reconhece que a garota fala com confiança. Então, Tanyama propõe que os professores aprovem os escolhidos como pré-requisito, porque assim, somente os mais qualificados poderão se tornar representantes do conselho, criando um núcleo bem mais capacitado e respeitado. Ao fim do discurso, Tanyama agradece pela atenção e se retira do púlpito. Kenzaki convida a oposição para dar o troco, então Alia levanta sem hesitar e se dirige até o microfone. Os estudantes em volta faziam algumas piadas sobre a conhecida Rainha de Gelo, mas se mostravam curiosos pelo que ela era capaz de fazer. Alia se lembra do conselho do amigo, sobre ser ela mesma e se divertir no processo, e ela se prepara para fazer justamente isso. Sendo assim, ela se apresenta como Kujo, tesoureira do conselho estudantil. Na sua opinião, embora Tanyama acredite que a inclusão dos professores no processo de aceitação dos estudantes do conselho possa melhorar a qualidade dos representantes, a Rússia pensa o exato oposto. Afinal, isso infrige a autoridade do conselho estudantil ao tirar a autoridade do presidente e vice de nomear seus representantes. Sendo os dois cargos mais altos do conselho, os dois são selecionados pelo voto dos próprios alunos. E pelo fato de terem vencido uma disputa tão acirrada quanto uma eleição, são beneficiados com privilégios concedidos pela academia. O principal deles é poder escolher seus subordinados, e nenhuma parte disso deveria ser entregue aos professores. Isso seria dizer que o conselho estudantil não pode funcionar sozinho sem a intervenção deles, e essa academia se orgulha de respeitar a autonomia dos alunos, e é por isso que uma grande quantidade de poder é investida no conselho estudantil. Caso os professores sejam incluídos no processo de aprovação, os presidentes do conselho perderão a capacidade de escolher subordinados em quem confiam, além de não poder recusar nenhuma recomendação dos professores. Logo atrás da companheira, Kuzi se alivia ao ver que Alia se mantém forte. Observando a plateia, ele reconhece que os dois argumentos opostos são válidos, por isso os alunos estão divididos. Enquanto isso, Tanyama olha diretamente para Kuzi, imaginando que foi ele que escreveu todo esse discurso para a russa, quando isso não é verdade. Nessa hora, Alia finaliza seu discurso, então Kenzaki anuncia o início do debate. Tanyama interrompe o prosseguimento e volta a mencionar que o conselho estudantil aceitou todos os voluntários recentemente. Alia se mete e argumenta que isso não causou problema nenhum, por isso questiona por que a garota tanto se incomoda com isso. A rival responde que é fundamental introduzir os professores na seleção para evitar a queda de desempenho, mas a russa volta a reforçar que cabe ao presidente e vice do conselho determinar isso, uma vez que eles mesmos podem identificar deficiências na gestão e pedir ajuda aos professores. No meio disso, Kuzi reflete que Tanyama subestimou sua verdadeira adversária a focar só nele e agora não está preparada para enfrentar Alia Kujo. Irritada, Tanyama é questionado o que acontece se o presidente do conselho comete algum abuso de poder. Junto disso, os estudantes discutem se uma russa vinda de fora entenderia o que realmente se passa na academia, tendo chegado a tão pouco tempo ao contrário da Tanyama. Para piorar a situação, Alia acaba acusando o golpe e esquece da resposta que ia dar. Ela sabe que precisa pensar rápido, mas é justamente essa pressão que faz a ansiedade pegar pesada e embaçar sua vista. Nessa hora, Kuzi toca a companheira e elogia o bom trabalho, então pede para assumir esse pepino. Primeiro de tudo, ele anuncia que sua companheira está com a garganta seca e que esse é o preço por não estar acostumada a conversar com os outros. Com essa piada, Kuzi tira um pouco da pressão sobre si e alivia o clima para ele. Na sequência, ele questiona a todos se é realmente necessário debater isso. E essa fala deixa todos os presentes confusos. Kuzi argumenta que os estudantes já resolveram esse debate antes de começar, assim que elegeram Kenzaki para a presidência do concílio. Kenzaki era um preguiçoso que mal prestava atenção nas aulas, ou seja, o tipo de aluno que jamais seria aprovado por um professor para esse cargo. Ao terminar essa frase num tom cômico, Kuzi ganha ainda mais a simpatia do público ao provocar várias risadas. Então ele vem com a reviravolta da história, lembrando que o atual deu a volta por cima ao melhorar as notas e se tornar um ótimo representante. Esse caso só foi possível porque o sistema permite que indivíduos com boa vontade e disposição se candidatem ao cargo de dirigente. Por isso, Kuzi pergunta mais uma vez se é necessário levantar esse debate. Dito isso, Kenzaki confessa que ainda está processando um bullying que tomou de graça, mas já que ninguém se pronunciou, ele pretende passar para as considerações finais. Por fim, ele pergunta se a oposição ainda tem algo a declarar, mas ao invés de reagir no púlpito, Tanyama desiste e sai do palco. Aya vai atrás da estudante e não sabemos se para apoiar a colega ou sentar a mão na cara dela. Seja como for, Miyama vê que não tem jeito e admite a derrota. Nisso, Tanyama refletia que via Kuzi e Yuki como a dupla perfeita pela inteligência e vínculo forte que os dois tinham. Por pensar assim, ela aceitou sua derrota numa boa na época, mesmo que tenha ficado com um pouco de inveja. Agora, ao ver Kuzi com outra candidata, Tanyama se sente traída de alguma forma pela visão idealizada que tinha da dupla que considerava imbatível. E é por isso que ela expressa sua raiva pode se acalmar um pouco. Ela assume que fez um papel de idiota por ter colocado a dupla num pedestal e depositado toda sua fé neles. Nessa hora, a amiga da Tanyama chega e pede para tomar o controle da situação. Ali aceita numa boa, mas antes de partir, ela confessa que não sabe por que Kuzi escolheu ela, mas que sua única vontade é corresponder à expectativa dele. Ao ponto da Tanyama, quem sabe, um dia enxergar os dois como a nova dupla mais promissora do colégio. Dito isso, a russa vai embora e Miyama admira ela, coisa que até a própria Tanyama também faz dessa vez. Por isso, ela decide pedir desculpas pelo que causou. Responsável pela iluminação do evento, Yuki comenta que seu irmão foi o Molenga por demorar tanto para resolver esse debate e que essa inocência será sua ruína nas eleições. Por outro lado, Ayano acha que o cara mandou bem com a russa, então sua chefe reclama que o mais importante é parecer seguro e descolado ao invés de elogiar o adversário. Ayano lembra que os personagens com essas características são os que geralmente perdem no final e avisa que não é permitido beber café no interior dessa sala. Depois, a Lia conta o que se passava na cabeça de Tanyama e por isso promete convencer ela e Kuzé que é a melhor opção para a presidência. Aproveitando o gancho, Kuzé conta que concorreu com Yuki na outra eleição porque não conseguiu recusar, já que tinha um sentimento de culpa por algo acontecido em sua infância. Esse sentimento faz ele se rebaixar ao ponto de nunca querer aparecer, tanto que ele era chamado de vice-presidente das sombras. No entanto, agora ele está concorrendo porque realmente quer estar ao lado de Alia, então ele pergunta por que a russa aceitou ele como vice. Então ela responde a alguém em russo que Kuzé não tem certeza se entendeu. Logo ela dá risada e chama o garoto para ir embora, mas não sem antes perguntar que brincadeira idiota foi aquela sobre o peito dela. Envergonhado, Kuzé explica que uma garota uma vez disse que Alia provavelmente era uma taça aí, então ele só repetiu a brincadeira. Alia responde em russo que é quase isso e vai embora com raiva. Ao anoitecer em uma luxuosa mansão, o patriarca da família comentava com Yuki sobre o congresso, onde Kuzé Masashika debateu contra a herdeira das indústrias da Niyama. O homem lembra que essa garota competiu com Yuki até o fim da eleição presidencial do Ensino Fundamental 2. Portanto, ele esperava coisas boas dela e que ela não fosse fugir no meio do debate. Yuki apenas responde que ela deve ter tido seus próprios motivos e o homem entende que seja lá quais forem eles, isso fez com que a campanha do Kuzé ganhasse legitimidade. De toda forma, ele avisa para Yuki que ela não deve perder, independente de quem seja o oponente. E a garota compreende as palavras do seu avô. Ele enfatiza que talvez a garota não seja tão talentosa quanto Masashika, mas ao menos Yuki entende que os dons vêm grandes responsabilidades. Essas responsabilidades da quais Masashika fugiu. Ele nasceu com talentos incomparáveis e com privilégios inigualáveis, mas jogou tudo fora. Por essa razão, perder para ele é algo que jamais pode acontecer. Após essa conversa, a mãe da Yuki pergunta se ela continua próxima do Kuzé. Ao escutar que sim, a mulher se ele vê e pede para a filha não se preocupar com esse assunto. Ao fechar a porta do seu quarto, Yuki exige que a Yano ganhe um abraço dela, mas seu abraço não satisfaz ela. Então Yuki esfrega a cara na criada até se sentir melhor. No dia seguinte, os rapazes do colégio comentam com Kuzé que ele mandou bem demais no congresso. Assim, Kuzé senta e vê que a Alia está deslocada como sempre. Então diz que os garotos ali querem saber mais das façanhas dela na semana passada. Entretanto, os caras não parecem muito interessados em puxar assunto com a russa. Então Kuzé chuta a carteira do amigo sentado na frente dele. E o sujeito repara o que ele quis dizer. Então esse amigo pergunta se Kujo escreveu o próprio discurso. E ela responde meio surpresa que sim. O garoto diz que está impressionado com isso e elogia a capacidade discursiva da garota. Logo, os outros também acabam se envolvendo no diálogo. Até que dois deles insultam Tanyama por ter fugido no meio do debate. Ao escutar isso, Alia se levanta com cara de poucos amigos e vai embora. Kuzé vai até sua amiga na sala do conselho estudantil para ver o que está rolando. Porque parece que o fato de Tanyama ter sido ridicularizada incomodou bastante ela. A russa se vira para defender a oponente de congresso. Porém, Kuzé fala por cima que os dois sabem o motivo dela ter feito o que fez. E acima de tudo, eles não fizeram nada de errado, muito pelo contrário. Apenas competiram de forma justa. Por isso, não é preciso se incomodar com nada que falem ou deixem de falar da Tanyama. Alia entende o que o amigo quis dizer, mas ela acha que não foi exatamente uma vitória, já que as oponentes simplesmente desistiram. Kuzé ressalta que se o plano for ajudar a garota a se recuperar, isso significa que a vitória deles no congresso vai para o ralo. Ainda assim, ele coça a cabeça e dá o braço a torcer, dizendo que o importante é fazer o que se deve. Nisso, Alia aproveita para afirmar que pretende ajudar Tanyama, então ela acaba ganhando o apoio do Masashika. Ele argumenta que é melhor resolver isso agora do que ficar empurrando com a barriga. Além do mais, isso vai fazer com que eles tenham uma cerimônia de encerramento bem mais tranquila. Mesmo assim, a Rosa tem medo de dar trabalho demais para o garoto, mas ele volta a afirmar que está ali do lado dela para o que der e vier, o que não deixa de emocionar a garota. Dito isso, Kuzé vê a cadeira do escritório balançando e nota que tem alguém ali. Debaixo da escrivania, Kenzaki e sua namorada se empacotaram da forma que podiam para não serem descobertos, mas acabaram se entregando no final. Kuzé acha que isso parece mais uma cena saída de uma comédia romântica, mas seja como for, como um bom calouro, ele pretende fingir que não viu nada. O problema é que outra cena de comédia romântica começa a surgir diante dos seus olhos quando Alia dá um passo à frente. Depois ela dá outro, enquanto Kuzé precisa arranjar algo para desviar a atenção dela o quanto antes. Sem outra alternativa, ele manda Sarashina e o presidente do conselho saírem do esconderijo e faz eles prometerem que todo mundo ali vai fingir que não viu e escutou nada, o que os escondidos acham uma brilhante ideia. Em seguida, Kuzé e Alia saem da sala e a russa está com tanta vergonha que finge que lembrou de alguma responsabilidade e sai correndo dali. Enquanto isso, na sala de aula da Nonoa, a garota conversava com suas amigas sobre moda enquanto todas não tiravam o olho do celular e essa cena faz Kuzé revirar os olhos, certo de que não conseguiria se aproximar com esse tipo de papo rolando. Uma das amigas da Nonoa chama ela para uma festa que vai rolar na casa dela no domingo, mas a garota está meio desanimada porque as provas estão chegando. Ainda assim, ela afirma que estava só brincando e confirma sua presença na festa. Nessa hora, ela percebe que o Kuzé estava espiando e chama a atenção dele. Sem graça, o garoto prefere não dizer que veio na frente de todo mundo, então ele se encontra pessoalmente com a Nonoa numa sala vazia. Uma vez lá, ela brinca que não precisava desse drama todo para chamar ela para sair, então Kuzé pergunta surpreso se ela gostaria que isso acontecesse. Com a mesma marra, ela responde que está solteira e até gosta do garoto, mas que nunca namorou com quem realmente gostasse, como se ela não entendesse toda essa história de amor e romance. Kuzé não queria se meter, mas já se metendo, ele comenta que a garota não deveria ser tão dada, se não gosta disso. E ela responde que a Tanyama disse a mesma coisa para ela, mas que ela veio com um tapa de bônus. Pegando o gancho, Kuzé salienta que as pessoas do colégio estão falando mal da Tanyama, por isso seria bom fazer algo para reverter isso. Nonoa acha engraçado o garoto vir falar com ela sobre isso, visto que ela enxerga os dois como inimigos. Inclusive, ela confessa que tinha até infiltrado na plateia. Sobre isso, Kuzé se mostra surpreso pela garota colocar suas amizades em risco desse jeito, mas ela responde que não liga de perder nenhuma amizade que não seja da Tanyama. Kuzé presume que pessoas como Tanyama, com uma chama ardente em seu interior, devem ser um mistério total para Nonoa, e ela complementa que alguém que possui um brilho que você não tem sempre será atraente. Aliás, Nonoa considera que tanto ela quanto Kuzé são cínicos e infelizes apegados a seus parceiros brilhantes, por isso ela brinca que deveria sair algum plano maligno dessa sala agora mesmo, mas Sashika prefere se manter no lado bom da força, e sugere que os dois espalhem um boato que justifica a fuga da Tanyama do debate daquele dia. Nonoa ressalta que isso vai colocar em dúvida a vitória do rapaz, mas Kuzé já está ciente disso. Sendo assim, sem nada a perder, Nonoa aceita o acordo e se despede sem mais nem menos. Também sem mais nem menos, Ayana aparece na sala junto da Yuki e dá um susto no rapaz. Yuki acusa o irmão de estar se aproximando de Nonoa, uma inimiga, e foi por isso que elas resolveram espionar a conversa. Sem acreditar nesse papo, Kuzé pergunta qual é a história verdadeira, então a garota conta que estava fingindo ter uma reunião secreta, sem saber que uma reunião secreta de fato ocorreria ali. Para piorar a situação, Ayana aparece na porta da sala e vê o seu vice de chapa de papinho com as adversárias, então fecha a cara na hora. Kuzé pede para ela não tirar conclusões precipitadas, e Ayana até finge que está tudo bem, mas sai fazendo o bico e enxigando o sujeito em russo. Yuki sacaneia o garoto dizendo que essa cena é típica de quando a pessoa vai entregar uma marmita de agradecimento para outras, mas acaba revelando um segredo sinistro de quem tanto ajudou ela. Dito isso, Kuzé manda a garota parar de criar cenas clichês na cabeça. Em uma lembrança de um fim de tarde, Tanyama viu Nonoa com o garoto e foi cobrar satisfações da amiga, porque era um cara diferente da outra vez. Nonoa não deu muita bola e respondeu que ele é namorado dela agora, então não houve problema nisso. Porém, Tanyama deu um tapa na cara dela, porque acha que a garota se vende demais por nada e deveria se valorizar. Se lembrando disso, Nonoa coloca a mão no rosto e pensa que sua amiga não deveria ter ficado tão brava assim. Após voltar para a sala, a primeira coisa que ela faz é soltar o boato para os colegas de classe, dizendo que Tanyama fugiu do debate por estar com raiva dela após descobrir que Nonoa tinha espalhado infiltrados na plateia. Já na outra sala de aula, Kuzé tenta explicar para Alia quem encontrou Yuki e Ayano por acaso, mas a russa não parece acreditar muito, fingindo que fica feliz ao ver três amigos de infância tão próximos. De saco cheio desse drama, Kuzé muda de assunto e questiona se a amiga quer estudar com ele depois da aula. Alia pergunta se isso é algum tipo de piada, ofendendo o sujeito. Seja como for, eles acabam se reunindo na sala do conselho, só que a garota estava sentada perto demais do Kuzé na opinião dele. Ela pergunta se tem algum problema nisso e ele responde que não, mas por dentro morre de medo de alguém ver os dois próximos assim. Foi só falar que Yuki e Ayano aparecem na situação pedindo para estudarem ao lado dos dois. Em russa, Alia responde que preferia estar sozinha com Kuzé e o garoto quase infarta do coração. Durante o estudo, Alia observa que Kuzé só fica olhando as soluções dos problemas ao invés de aprender como resolver. Então Yuki e Ayano explicam que esse moleque sempre estudou assim por algum motivo. Entrando no assunto, ele pergunta se Ayano tem alguma dúvida e vendo que a garota estava relutante em admitir que sim, ele garante que não vai tirar onda com ela e nem nada do tipo. Por outro lado, Ayano preferia que Masashika a repreendesse nesse caso e chamasse ela de desperdício de espaço inútil. Por isso, fica desapontada. Alia se mete no meio e pergunta se os três realmente são amigos de infância, porque de alguma forma eles parecem ainda mais próximos que isso. Contudo, antes da questão ser respondida, Masashika chega na sala com seu famoso chá e serve para o pessoal. Ela acha um livro de hipnose e pergunta de quem é. Então Kuzê explica que Sarashina confiscou de alguém esses dias. A garota faz birra para sua irmãzinha hipnotizar ela, mas Alia não dá bola. Então Masashika passa a encher o saco do Kuzê que não sabe dizer não. Logo, ele estava simplesmente tentando uma condução hipnótica na garota ao pedir para ela se concentrar no dedo dele, repetindo que ela está ficando cada vez com mais sono. E quando ele bater palmas, ela entrará em um sono profundo. Feito isso, a garota apaga completamente. Por isso Kuzê se apressa para ler a parte onde a hipnose é desfeita. Segundo o livro, o responsável deve tocar o ombro da pessoa, o que ele faz e traz Masashika de volta ao mundo. Alia não acredita que sua irmã esteja dizendo a verdade. Então Yuki sugere que ela seja hipnotizada para provar por si mesma. Assim Kuzê repete o processo e mostra que já virou o mestre das hipnoses ao fazer a Roça dormir, pegando até a Masashika de forma indireta. Yuki vê maldade a hipnose mais malicioso. Enquanto Ayano estava pensando em algo mais inocente, tipo descobrir um segredo íntimo das duas. Sem dar a mínima para a criada, Yuki induz as duas garotas a ficarem cada vez mais libertinas. Então as duas levantavam e Masashika puxa Alia e Kuzê para o colo dela. Yuki fica frustrada porque não imaginava que seria a Masashika que faria o arém. Enquanto o garoto pede para sair mas não ganha permissão, Alia sente que sua roupa está incomodando e começa a tirar aos poucos. E Masashika imita o gesto em seguida. Kuzê bate no ombro da russa antes que dê problema enquanto sua irmã bate na macha mas não dá certo. Nessa hora Sarashina é para a porta e vê a cena toda então Yuki explica rápido o que está rolando. Sendo assim Sarashina entra em ação e neutraliza as hipnotizadas na base do tapa fazendo elas acordarem. Depois ela se prepara para pegar o Kuzê de pancada por ele ter visto as garotas daquela maneira. Após toda essa confusão envolvendo hipnose uma russa japonesa e ameaças de morte tudo o que Kuzê Masashika queria era um pouco de paz em casa para poder estudar com tranquilidade. Porém somente não conseguia focar na atividade porque Brain Hazard o anime mais brabo da atualidade estava prestes a lançar o episódio da semana. Kuzê briga consigo para esquecer o anime e se concentrar no estudo mas a verdade é que não estava rolando. Ao olhar para o relógio e perceber que o episódio já lançou ele entra naquele debate mental típico de quem está muito dividido entre o lazer e a responsabilidade. No meio disso a Alia faz uma ligação embora não tenha um motivo específico para ter ligado. Num tom de brincadeira o garoto pergunta se ela estava com saudades de escutar a voz dele. Então Alia pergunta em russo se tem algum problema nisso. Ao escutar essa frase tudo que a russa podia escutar era o barulho do rapaz caindo no chão. Então ela lembra que Kuzê diz que tem tendência a virar um bobo quando está sozinho. Por isso ela queria saber se ele está conseguindo estudar. Kuzê admite que está complicado de manter o foco e gostaria de saber como Alia faz para manter a cabeça num lugar em momentos como esse. Dito isso para manter a cabeça do cara motivada Alia sugere uma aposta com ele. Como as provas começam amanhã caso o Massachica fique entre os 30 melhores alunos do colégio na média ela vai fazer qualquer coisa que ele pedir. Caso contrário será ela quem terá o direito de fazer esse pedido. Sem pensar direito Kuzê responde que isso parece bom dos dois jeitos mas logo percebe a porrada e avisa de antemão que não pretende receber ordens masoquistas nem nada do tipo. Alia deixa isso de lado e diz a frase um nome em russo dizendo que deu uma dica para o garoto. Kuzê finge que não entendeu enquanto os dois firmam um acordo. Curiosamente Alia não deu tanta bola para o surto do garoto o que vem acontecendo com mais frequência. Então ele comenta que a garota está deixando o irmãozão irado. Alia responde que os dois têm a mesma idade mas Kuzê lembra que a russa faz aniversário dia 7 de novembro enquanto o dele é de 9 de abril ou seja ele é mais velho. Após fazer essa observação Kuzê percebe que Alia parou de conversar com a mesma vontade por isso fica sem graça e se despede. Ao desligar o telefone ele reflete que a garota descobriu que ele ficaria sem foco por isso imagina que os dois estão criando uma conexão mental. Na verdade Alia ligou porque ficou com medo de um filme de terror que a assistiu mas não teve coragem de admitir isso para o garoto mas o pior de tudo foi ela ficar sabendo que o aniversário do Kuzê já passou e ele nem disse nada. Isso machucou os sentimentos da garota que não entende como seu melhor amigo pode fazer uma coisa dessas. Cinco dias depois Kuzê elogiou o rendimento da Alia nas provas mas a garota trata ele com certa frieza. Para não pesar o clima o homem pensa rápido e chama a mulher para conversar sobre a cerimônia de encerramento na volta para casa. Durante o caminho Kuzê acha estranho o fato da garota não ter flertado com ele em rosto nenhuma vez desde que os dois se falaram no telefone. Por isso pergunta por que Alia tem agido de forma diferente desde que começou o período de provas e a russa lamenta não ter conseguido esconder isso. Kuzê considera que ela fez um ótimo trabalho tentando esconder os sentimentos mas que mesmo assim conseguiu perceber. A garota aproveita para perguntar se ele se importou bastante ao ponto de prestar tanta atenção nela e ele garante que sim porque Alia é uma preciosa parceira. Essas palavras amaciam o ego da moça de forma que ele fica com as bochechas vermelhas porque seu drama era justamente uma necessidade de reafirmar a importância que ela tem para o Kuzê Masachika mas ela ainda queria saber o motivo dele não ter convidado ela para sua festa de aniversário por isso cria coragem para perguntar sobre isso. Kuzê responde que não fez festa coisa nenhuma por isso presume que esse negócio de comemorar aniversário deve ser coisa de russo afinal ele não faz festa desde um ensino fundamental. De todo jeito essa foi a deixa que o cara queria para questionar se Alia queria tanto comemorar o aniversário com ele. Então ela explica na defensiva que na Rússia não convidar alguém para o seu aniversário é o mesmo que não querer mais acompanhar dessa pessoa para o resto da vida. Kuzê não acredita muito nessa história mas convida a Rússia para comemorar o aniversário atrasado como uma forma de provar que ele deseja manter sua amizade com ela. No dia seguinte eles combinam a celebração com três meses de atraso e se encontram na rua. Kuzê sente calor mas sabe que é melhor estar com essa roupa do que o medito uniforme de manga longa. Enquanto Alia respondia que o presidente está querendo trazer uniformes mais frescos para o colégio Kuzê observava a sua volta e notava que todo mundo ficava olhando para eles dois. Ao voltar seus olhos para Alia Cujo ele nota aquela aura brilhante de beleza em volta da garota e isso faz ele entender o motivo dela chamar tanta atenção. Kuzê comenta isso com a garota e ela ensina que esse é o preço de ser bonita. Aliás ele imagina que ela receberia várias cantadas se estivesse sozinha o que de fato acontece e Alia costuma falar em russa até desistirem. Kuzê diz ficar feliz que a garota não deixe nenhum engraçadinho ficar enrolando ela. Então Alia identifica que esse é um claro traço de possessividade como se os dois fossem namorados. Quanto a isso Kuzê admite que costuma agir dessa forma quando está em um encontro com alguém envergonhada por notar que realmente está saindo com um garoto que gosta Alia comenta em russa o que é a sua primeira vez e Kuzê não sabe se é a primeira vez com ele ou o primeiro encontro na vida dela. Logo eles chegam até a casa do Bife um restaurante que costuma ser caro mas que no período do almoço rolam umas promoções interessantes. Lá dentro Kuzê faz um resumo de como é a cerimônia de encerramento. Primeiro os candidatos a presidente expõem suas motivações políticas então os companheiros de chapa falam sobre o motivo da parte mais importante porque esse evento não conta com nenhuma votação formal mas tem algo parecido. Depois que cada par fala vem a reação do público e as pessoas da plateia aplaudem só quem querem que ganhe. Alia pergunta se pode rolar de um candidato simplesmente não receber aplauso nenhum e Kuzê conta que é uma possibilidade. Aliás ele imagina que eles não vão conseguir igualar os aplausos da Yuki por conta da popularidade dela por isso a meta é evitar que a diferença seja muito grande. Alia acha que essa estratégia é defensiva demais mas Kuzê considera essa uma avaliação realista da situação atual. Por falar nisso ele pretende que sua chapa discurse antes do concorrente porque geralmente o primeiro recebe uma reação abafada enquanto a multidão avalia suas opções então eles podem ter uma desculpa caso Yuki os ultrapasse. Ali não gosta da ideia e olha com cara feia para o Kuzê então ele apela e pergunta se a espertinha prefere jogar sujo tipo fazendo joguinho mental com as adversárias. Com isso Ali abaixa um pouco a bola enquanto seu companheiro alivia a situação garantindo que Yuki também não seria capaz de jogar tão baixo porque ela não é como a minha mãe Alia pergunta o que o garoto quer dizer com isso mas a comida chega na mesma hora e os dois voltam suas atenções para a celebração do aniversário atrasado. Em pouco tempo a rossa questiona se foi o parceiro de chapa que começou o boato sobre a Mi e Mai mas ele finge que foi tudo iniciativa dela. De todo jeito isso enterrou o assunto da Tanyama mas também enterrou o resultado do congresso. Ali lamenta isso ter acontecido mas agradece o amigo por ter sido priorizada nesse processo. Dito isso Kuzê fica sem graça e vira o rosto então Ali comenta pela primeira vez em japonês que o garoto fica muito fofo todo envergonhado então oferece uma carne para dar na boca do garoto. Todo mundo em volta fica apreensivo por esse clímax enquanto Kuzê come a carne numa boa e vê a garota usando o mesmo garfo logo depois sem frescura. Após a refeição Ali dá uma caneca de presente para o amigo e ele brinca que parecem aquelas coisas que casais compram em pares. Ali confessa que o moleque leu sua mente porque foi exatamente o que ela fez. A caneca dela já está devidamente guardada em casa. Ao escutar isso Kuzê quase perde a linha mas tenta se controlar para não se entregar para a roça por completo. De volta à escola enquanto eles esperam sua vez na reunião com os professores e pais Kenzaki gostaria de discutir a proposta do uniforme de verão com os membros do conselho. Masha se levanta para fazer um chá e pede para Yano relaxar porque a garota também levantou na hora em que alguém iniciou alguma tarefa. Tendo sido dispensada de sua função a coitada simplesmente da tela azul Kenzaki informa que eles devem conseguir implementar os uniformes novos depois das férias de verão por isso devem fazer um anúncio surpresa na cerimônia de encerramento Yuki apoia a ideia porque ninguém merece ficar de casaco nesse calor enquanto o presidente dá todos os créditos dessa conquista para sua amada Sarah China ela faz o mesmo então os dois entram no seu próprio mundo de amor diante de todos no meio disso Masha serve uma xícara de chá para o Kuzê meio sem graça e o garoto deduz que ela ainda está incomodada com aquele lance da hipnose então os pais de Kenzaki avisam para ele que chegaram então é hora dele partir para a reunião Masha avisa que vai lavar a louça e Kuzê se oferece para ajudar enquanto realizavam essa tarefa o garoto aproveitava para pedir desculpas por conta da hipnose mas ela lembra que foi ideia dela aliás ela adoraria saber o que fez com o garoto enquanto teve hipnotizada então Kuzê conta que ela puxou ele e Alia e ficou fazendo cafuné nos dois a garota fica aliviada por não ter passado disso embora tenha ficado sabendo que Kuzê olhou quando elas tiraram a roupa apesar da treta o moleque acha a garota bem mais fofa do que é assustadora com essa cara de bolada para castigar o pervertido Masha aperta e puxa as bochechas dele e ensina que não se deve importunar uma garota desse jeito nesse instante a mãe da Masha liga para ela se juntar à reunião então Kuzê assume o resto da tarefa após terminar de lavar a louça Masashica volta para a sala do conselho onde Yuki aproveita que os dois estão sozinhos para colocar alguns pingos nos is antes disso Kuzê avisa que vai buscar o avô então a garota abraça o cara à força para não ser ignorada porque ela tem se sentido muito solitária com a ausência do irmãozão por isso quer ser mimada ali e agora Kuzê chega a entrar na onda mas seu avô liga para avisar que chegou então ele precisa partir ao receber o velho na entrada Kuzê reclama que ele está parecendo um mafioso italiano com esse terno branco então o avô lembra que esqueceu de colocar os óculos escouros para finalizar o look o jovem pergunta de onde o cara tirou essas roupas então ele conta que gastou a pensão inteira para comprar para hoje depois o avô pergunta se o Kiyotaro está muito ocupado para vir hoje e Kuzê explica que ele acabou de ser transferido para a embaixada japonesa na Inglaterra no meio desse papo furado a área das caras e é praticamente atacada pelo avô do Kuzê o garoto explica que esse louco é obcecado pela Rússia enquanto tenta controlar ele ao lado da garota a mãe da Alia finalmente se apresenta como Kujoakimi e conta que sua filha sempre fala do rapaz em casa envergonhado Kuzê espera que sejam coisas boas até que percebe que seu avô sumiu o velho estava pedindo para a Rússia entrar na família dele ao se casar com Masashica então Kuzê consegue controlar o idoso pirado e manter ele debaixo da sua asa a mãe da Alia também implica com a filha sobre essa história de casamento depois da reunião Kuzê dá de cara com uma mulher chamada Yumi que aciona um gatilho pesado na mente dele como a memória da sua infância ao ser cumprimentada pelo avô do garoto ela o cumprimenta como seu sogro e galera regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime beleza valeu galera se cuidem e aí e aí e aí